Será que pode ter uma estrela do Netflix no podcast? Pode sim. Estamos aqui com ele, que é um ator incrível, nosso querido Rodolfo Valente, a estrela do 3% e muitas outras coisas que vão vir aí. Obrigado pela estrela da Netflix, realmente, poxa, 3% foi lindo demais, boa noite. Boa noite, porque a gente está de noite aqui, né? Quer dizer, é boa noite já? É boa noite. Enfim, a gente foi uma confusão hoje, uma aventura para chegar até aqui. Então, boa noite. Oi, pessoal, tudo bom? Ziluno, querido, prazer estar aqui com você. Prazer, é tudo meu de estar aqui com você. É o meu convite. Eu acho que é o primeiro, nesse formato assim, com câmeras e tudo mais, e também áudio, eu acho que é o primeiro podcast que eu participo. Olha só! Eu já participo de alguns, mas só com áudio, com câmera também, essa coisa toda produzida, bonita, eu acho que é o primeiro que eu faço. Maravilha! Olha só, você aqui é um convidado ilustre, é uma honra. Você é o primeiro Rodolfo Valente que vem aqui nesse podcast. Cara, você jura que eu... Eu jura. Você é o primeiro Ziluno que me entrevista na vida. Nossa, que coincidência! 29 anos, você viu? Vamos brindar isso? Vamos brindar. Espera aí, um brinde de água, tem que tirar a tampa. Vamos brindar. Que esse momento... Muito bem! Um momento único. Maravilha, gente! Se fosse um patrocínio, eu até recomendava. Mas e aí, meu querido? Eu falei tanto de ser o Netflix, ser o Netflix, mas qual que é? Como é que foi pra você, quando você descobriu que você ia fazer uma série, eu acho que é a primeira série brasileira do Netflix? Fui, fui, fui. E no Netflix também, não é? Eu acho que no Netflix, na Netflix, eu acho que já tinha alguma coisa brasileira na época, mas que não era original deles. Então, o 3% foi o primeiro produto que eles criaram, não criaram, porque eles criaram, co-criaram, assim, produziram e entrou na plataforma. Então, foi muito louco, Ziluno, porque eu tinha feito já... Enfim, eu sou ator desde muito moleque, no teatro, depois na TV. E aí, eu passei... O último trabalho que eu tinha feito fora do teatro, na TV, antes do 3%, tinha sido, eu acho que, Malhação, que tinha acontecido há muito tempo atrás. Eu acho que em 2012. Ou era, tipo, uma época do vagabanda, assim, ou foi antes? Não, não, depois, depois, um pouquinho depois. Fiz Malhação, depois eu fiquei um tempo no teatro, estudando. Eu fiz uma escola aqui em São Paulo chamada IAD, que é uma escola de atores, e eu fiquei lá focado, estudando, e aí surgiu uma conversa que a Netflix ia fazer. Aliás, eu acordei um dia no Instagram, talvez, Facebook, não sei. Não, Instagram, Facebook, eu não tenho desde muito tempo. Ela paguei meu também, cara. Nossa, muito tempo. E aí, no Instagram tinha uma publicação da Bianca, com o parato, e do João Miguel falando que teria a primeira série brasileira produzida pela Netflix, original Netflix. E aí eu acordei na hora, vi aquilo e falei, cara, é o que eu sempre sonhei a fazer. Eu acho que tinha acabado de estrear a série do Wagner Moura, o Narcos. E eu pensei, cara, que doido deve ser fazer uma série nessa proporção, assim, uma série que... Porque é muito doido você pensar, uma série que se passa no mundo todo, em vários países. Em vários idiomas. Em vários idiomas, 190 países, eu acho. Eu tinha um brief que eu repetia em toda entrevista, assim, quando a gente estava divulgando. Eu acho que são mais de 190 países que passam 3%. Então, na época, eu achava muito doido. E falei para a Laís, minha noiva, falei assim, lá, não sei como, não faço ideia como que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer pelo menos um teste. Porque aí passar ou não passar é muito da nossa vida de ator. Assim, a gente recebe milhões de nãos, milhões de nãos, porta na cara e tudo mais, para ganhar um sim, mas pelo menos ter a chance de poder fazer. E aí fiquei nisso, começaram a ter os testes, manda material, eu estava na EAD e os alunos da EAD, os atores ali, atrizes, já estavam fazendo teste, sem nada, e nada, e nada. Falei, bom, talvez não tenha conseguido. E aí eu fui no último dia de teste. Uia! Porque teve um mês, eu acho, dos primeiros testes, fui num dia, fiz o teste para o Fernando e para o Rafael, para os dois, e queria muito fazer o Rafael de primeira, porque eu já sabia que tinha uma série, uma websérie que eles fizeram primeiro, chamada 3%, porque uns amigos que eu tenho fizeram essa versão lá atrás. Ah, tem uma versão de internet, cara? A história do 3% é muito bonita, é muito legal. Os criadores, o Aguilera, que é o criador, e os diretores, a Dayna, a Dani e o JH, eles fizeram, quando eles estavam na USP, estudantes ainda, eles fizeram uma websérie, eu acho que para algum canal, não vou lembrar qual canal que era, mas eles fizeram uma websérie do 3%, que é basicamente o primeiro episódio. A websérie, ela começa onde começa mais ou menos o primeiro episódio, de ver até o final do primeiro episódio, mais ou menos. E aí, eu já tinha visto pelo menos essa, então eu sabia mais ou menos quem era o Fernando, quem era o Rafael, e eu queria muito fazer o Rafael, mas eu me achava que eu tinha muito mais, talvez, a cara do Fernando, mas você, cara... Para mim fica difícil, porque você é o Rafael. Então, então... Para mim, você é o Rafael. o Rafael, assim, claro, não um filho da puta do jeito que ele foi na primeira temporada, mas assim... Muito obrigado. Mas um filho da puta é justificável, assim, né? Super, mais ou menos, mais ou menos. Então as coisas assim... Não, era uma tática, talvez. Mas eu achava que eu tinha muito mais o jeito, a cara, assim, do Fernando, no que eu já tinha feito como ator também, porque eu tinha feito uma eleição, um personagem que era um garoto super legal, super bonzinho, né? E tinha feito Pedrinho, um tempo atrás, então que também era um herói, era uma pessoa de muito bom coração, que não fazia nada de errado. Então eu estava numa sequência durante a adolescência, e o começo da fase adulta como ator, fazendo sempre personagens que eram muito bonzinhos, assim, sabe? Mas você falou, não, está na hora de bagunçar o... Mas eu achei que não, eu falei, bom, mas qualquer um, imagina, se fosse para fazer qualquer personagem, nem que não fosse os dois, poderia ser qualquer um, poderia ser um personagem que aparecesse num pedaço da série, eu já ia achar maravilhoso. Com certeza. E aí fiz o primeiro teste, teve o segundo, no segundo eu já fui um pouco mais para o Rafael, eu já percebi que me encaminharam mais para o Rafael, eu achei muito legal. Teve o terceiro, quarto, quinto, sexto, sete testes, ou oito. Quanto teste, cara! Eu fiz com a Vanessa, eu fiz com o Lozano, eu fiz com o Michel, eu fiz com a Bianca, a gente foi fazendo para encontrar o grupo protagonista ali, para entender também essa... não só cada um, mas como que tudo funcionava no grupo. O casting foi fino, assim, né? Foi um casting incrível, assim. E eu adoro, eu acho que eu não consigo ver a Joana sem ser Vanessa, eu não consigo ver a Michelle sem ser Bianca, o Fernando sem ser Michel, o Marco sem ser o Lozano, eu acho que é muito bem acertado o cast. Sim, eu acho que ficou muito bom. E aí o Rafael é o personagem da minha vida, assim, eu acho que não tem como não ser. É, não, e é muito bom o que você falou, você já tinha um passado ali, mas o que me marcou foi o Rafael, e é complicado, assim, para mim, desvincular o Rafael de você, entendeu? Então, quando você falou, ah, não, porque eu tinha a cara de Fernando e a cara de Rafael, eu falei, não, você é o Rafael, mas é porque eu já tive essa primeira impressão, entendeu? Mas acho que, assim, combinou muito. Se eu fosse fazer um teste às cegas, às cegas que eu digo, sem ter visto vocês fazendo os personagens de fato, eu já ia encaixar você no Rafael, cara, acho que ia combinar muito mais, velho. E eu acho que... Eu lembro, é que eu sou... Eu não sei, assim, até quando eu passei para o Rafael, a gente estava se preparando, e aí o preparador, na época, o Cristian, até falou, o da primeira temporada foi o Cristian Lovó, depois foi o Michel e a Teca, mas o Cristian até falou, falou, olha, os personagens, vocês foram escolhidos porque vocês têm coisas dos personagens. E eu falava, o que eu tenho do Rafael? Será que eu sou assim? Será que eu sou meio sarcástico, assim, não percebo, meio heroônico, talvez, meio cuzão, talvez, será que eu tenho isso? Talvez, será. E eu me acho muito diferente, eu acho que eu sou muito diferente do Rafael, mas claro que sempre que a gente faz um personagem, alguma coisa a gente empresta, pega emprestado também desse personagem. Então, eu acho que eu sou muito diferente do Rafael, mas eu acho que tem coisas muito nossas ali, de nós dois, e até durante os testes, eu já ia começando a experimentar essa coisa do roubo, que eu sabia que ele roubava o cubo no começo, porque eu tinha visto já o piloto, e aí tinha um jogo de dominó, eu falei, vou roubar então, comecei a colocar pecinha no bolso, no tênis, comecei a incorporar o personagem, deu certo. Ah, incrível, esse pessoal estava olhando ali, era um teste social também, na verdade, o que a gente falou, não, acho que é isso, tá ligado? Que trapaceiro, né? É, eu juro que sou muito legal, não que o Rafael não seja, mas eu também sou muito honesto, não roubarei na prova, eu acho, aliás, nem passarei na prova, eu e o Vanessa, a gente fala muito sobre isso, aquela prova dos cubos é muito difícil, sim, é mesmo, de verdade, de fazer muito difícil, a gente ensaiou muito para fazer, mesmo assim, era muito difícil fazer, tem uma ordem que eu já esqueci completamente, mas tem uma ordem de peças que encaixam e tudo mais, mas é muito difícil. É difícil, o pessoal fica treinando, acho que três meses para fazer fino, assim, aquela, não sei quanto tempo vocês ficaram para gravar essa cena, mas... Eu acho que três, a gente levou para casa os cubos, cada um, e aí a gente tinha um papelzinho que tinha o passo a passo, então coloca um, depois o outro, depois o outro, e aí nessa junção, tinham três formas que davam para fazer a junção, mas enfim, eu fiquei treinando. Por que você levou, você roubou o negócio? Então, mas eu roubava no último, eu falei, falei isso, falei, mas eu preciso mesmo aprender, eu não posso só roubar, mas era só o último, então eu tinha que ter montando um, montando dois. Tá vendo, você já tentou roubar antes na produção, tá vendo como você tem a ver? Mas eu não ia fazer isso, porque eu sou muito, como assim, no método, nos estudos do personagem, eu sou muito CDF, sou muito CDF. Então, se tivesse que levar o cubo, eu ia levar, mesmo que não fosse para montar, eu ia querer montar só para ter, para saber fazer, sabe? Para mostrar, eu saberia fazer, se tivesse que fazer honestamente. Se tivesse que fazer, eu saberia fazer, mas a gente aprendeu, acho que talvez eu lembre ainda, como fazer, sei lá, mas foi, o Rafael foi muito importante, de fato, para mim, assim, tem um carinho gigante por ele. Com certeza, eu acho que ele, assim, você vai estar sempre com ele, assim, no seu coração, provavelmente você vai fazer vários papéis, te abriu várias portas legais também, espero, porque meu streaming, eu acho muito, você já viu você dublado, em outros países ou não, em outros idiomas? Eu vi, eu vi na época que lançou a primeira temporada, eu vi, que eu fui dublado em espanhol, eu acho que é muito interessante ver, essa coisa, traz uma coisa, um sotaque ali, traz uma, é, meio canastrão, traz uma coisa, que é, é, que traz, está muito legal ver, e em inglês também, em inglês também, eu sei que tem, até já, já, já conversei com o, o dublador, pela internet, assim, que ele veio falar comigo, falou, cara, muito legal, falei, pô, muito legal também ver o trabalho, que é muito doido você ver, a cena que você preparou, a cena que você ensaiou, sendo feita, por uma outra pessoa, uma outra voz, e até as vozes, tanto em espanhol, quanto em inglês, não tem muito a ver comigo, assim, então, dá uma outra cara também, para o Rafael, assim, dá uma outra energia, a voz em inglês, ela é um pouco mais, se eu me lembro, ela é um pouco mais aguda, do que a minha também, em espanhol também, ela é um pouco mais aguda, talvez, então, dá uma coisa até mais, mais sarcástica, assim, que se é mais ácida, para o Rafael, que é muito legal. Cara, que legal isso, nossa, é muito legal ver. Meu, a primeira coisa que eu ia fazer, se eu atuasse em alguma série, que fosse transmitida no mundo inteiro, eu ia ficar vendo, eu dublado, eu acho isso muito legal, e não sei se foi delírio meu, meu, desculpe, não sei, mas, eu tenho a lembrança, de ter visto também, a dublagem em alemão. Nossa, que da hora. Eu não sei, porque não tem mais, então, não sei se eu viajei, eu não sei se foi algum vídeo, que fizeram, por conta própria, que não foi da Netflix, foi de alguém fazendo, por conta própria, um vídeo, não sei o que foi, mas eu tenho essa lembrança, de ter uma, uma dublagem em inglês, em alemão, que era muito engraçado, porque era muito, era muito alemã, era muito, muito dura, assim, sabe, parecia que estava brigando sempre, que era muito legal. Alemão é muito engraçado, por isso, né, quando você vê coisa em alemão, os caras estão assim, mó tranquilos, você vai ver, ah, pô, você quer tomar água? Aí você fala, mano, o cara está bravo, está brigando, e quando não é brigando, está meio... Você está falando de boa, você está falando com carinho até. E você é um cara que fala tão doce, você fala tão calmo, imagina você falando assim, e o cara é mó... deve ser engraçado, cara. Meu, talvez você tenha, você falou que não sabe se você viajou, talvez você tenha literalmente viajado e visto em outro país, porque não é a mesma faixa que vai para todos os Netflix, sabe, né? Pode ser, pode ser, ou de repente, é, não, viajar para lá não viajei, mas de repente alguma, alguma coisa que tinha aqui, essa faixa de áudio que tinha aqui, que não tem mais, que lá na Alemanha, se forem ver, talvez tenha, pode ser. Pode ser, né? Ou às vezes tinha, só que aí a licença expirou na Alemanha, eles tiraram a faixa junto, não sei, meu. Ou eu estava muito doido também, ou você estava... Alemão nenhum. Chegou loucácio. Eu inventei isso, era uma história interessante para contar aqui no podcast, achei legal contar. Tem que inventar as histórias, né? Você vai ter que inventar histórias aqui. É verdade, é verdade. Então você já tem coisas boas, já vi que você já está na onda já aí, né? Incrível, né? Cara, mas assim, fechando esse lance do Rafael, eu acho que, pô, você tem a ver, porque eu vi muito personagem, mas eu não acho que seu caráter tem a ver com o Rafael, não, pô, pelo amor de Deus, você é um cara muito educado, muito, muito querido mesmo. Você é um cara muito querido. Se você fosse um cara que eu fosse, roubar as coisas, ele nem ia te chamar para roubar o microfone, você vai roubar um cabo, aí não dá, né? Mas sabe o que o Rafael, ele tem uma coisa, na primeira temporada ele é muito filho da mãe, assim, mas eu acho o Rafael, enfim, eu acho ele muito complexo, por isso que eu adorei o personagem, e acho que ainda na primeira temporada ele tem toda uma complexidade, até desse jeito dele que ele tem, esse jeito mais, mais sarcástico, mais trapaceiro que ele tem, que eu acho também delicioso, mas também eu entendo, não justificando ele, mas eu entendo o porquê disso, eu entendo o que ele fez, eu entendo até por conta disso a gravidade da missão dele, porque é isso, quando ele vai para a segunda temporada, terceira, quarta, ele precisa fazer dar certo, porque se der errado, tudo o que ele fez foi em vão, ele roubou o cara em vão, ele traiu o irmão e a família em vão, ele matou até uma pessoa, foi um cúmplice de um assassinato em vão, ele matou uma pessoa depois, na temporada dois em vão, então se não der certo, é como se... Eu gosto de você falar do jeito certo, que não dá spoiler, isso é muito bom. É verdade, né? Porque o pessoal tem gente que vai conhecer você agora. É verdade, gente, então quem não viu ainda, 3%, Netflix, eu sou suspeito para falar, mas ele não pode falar, é muito legal, é uma série muito bacana, primeira série original brasileira, da Netflix, que é um marco para a gente também, aqui no Brasil, de ter aberto essa porta, tão bonita. Cara, eu achei fantástico. Então assistam. Assistam, assim, de verdade, eu recomendo, assistam. E eu achei fantástico, porque eu fui, então realmente foi o primeiro Netflix Originals, Netflix Original, no caso, que veio aqui, e eu achei muito incrível, porque, tanto que abriu uma porta legal para você, e para vários atores, não só os que estão ali, porque as pessoas podem agora sonhar, e agora tem vários legais, e eu assisto todos os originais, que eu acho muito legal, e abriu também para a gente pensar, porque eu tenho uma história, que eu quero colocar em série, e eu vou te escalar, vou fazer, vai escalar o Rodolfo, prometi para ele. Já topei. Já está aí, né? Maravilha, maravilha. É, é que é fácil, estou escrevendo um personagem, pensando em você. Não, pronto. Então, né, se você não passar no cast, pô, é foda. Eu tenho que me esforçar muito, né? De repente, não sei. Seja você ao máximo possível, né? Eu vou falar, Zé Luna, você me prometeu, cara, que esse personagem era meu. Não, mas você pode me ligar. Eu sou eu com isso. Sim, aí eu vou falar, quem estiver envolvido, eu vou falar, mas às vezes você perde, a produção está lá. Não, isso acontece. É, só que eu vou encher o saco, eu falei, pô, mano, eu falei para o cara, eu chamei no podcast, mano. O Brasil inteiro viu a Prometença, vamos fazer isso, mano. Pô, não, né? Bom, se tiver uma série dos alunos, vai ter. Vai. E eu não estiver lá, de duas, uma, ou eu mandei muito mal no teste, pode ser que tenha acontecido isso, ou os alunos não cumpriam com a palavra dele. Pode ser. Eu acho difícil. Deu uma de Rafael, falou assim, não, cara, não, né? Só mentir. Mudei de ideia. Mudei de ideia, né? Na verdade, já estava mudado, só falei para agradar. Para me deixar feliz, tudo bem. Para me deixar feliz, cara. Não, mas é muito foda, cara. Eu achei, e é bom que a série é boa, tá ligado? Se fosse a primeira meio, até perdoaria, na verdade. Falar, não, tudo bem, a próxima talvez seja, mas começou muito bem. Tanto aqui teve várias temporadas, teve quatro temporadas, então, porque foi bem, né? E eu achei legal. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Tá bom? Eu acho que o 3% é um marco muito importante para a gente aqui no audiovisual. Sim. Porque é a primeira série brasileira da Netflix de um streaming desse tamanho fazendo aqui, então, se não fosse o Netflix, todos os streamings, ah, mas o HBO, os que estão aqui, os últimos quatro anos teriam sido impossíveis, né? Com certeza. Os artistas, quer dizer, já foram impossíveis e teria sido muito pior, muito mais catastrófico do que foi. Então, que bom que isso aconteceu, mas o 3% tem uma coisa que eu acho tão valiosa, que é a gente ter, o Gaguleira, no caso, a Boutique, o Thiago, os diretores, né? Todo mundo, a Netflix ter arriscado em fazer uma série, a primeira série brasileira original, uma série num gênero que a gente não faz muito aqui, então, um gênero que é muito diferente para a gente, porque é difícil mesmo fazer uma ficção científica, é muito difícil a gente ter a verba, ou a condição de fazer uma ficção científica que, por mais criativa que seja, demanda alguma coisa, demanda um figurino, demanda um cenário, demanda um efeito. Então, que legal que a gente teve essa possibilidade de fazer do nosso jeito uma ficção científica e mostrar para o mundo, assim, também, a nossa visão como brasileiros desse pós, né, dessa distopia, desse mundo catastrófico que a gente vê muito através do viés norte-americano, das distopias que tem lá, que são tão comuns para a gente, mas eu acho que o 3% também fez muito sucesso fora do Brasil, não só aqui no Brasil, porque foi um jeito, um olhar diferente para esse período, assim, sabe, para esse tipo de gênero que está tão marcado já do cinema holidiano, então, eu acho que isso que foi tão interessante também para as pessoas de fora, porque teve muita gente que ainda já viu e ainda vê 3% de lugares do mundo todo, então, de países do mundo todo, várias culturas, então, eu acho que isso, o 3% tem de muito bonito, assim, sabe, de mostrar a gente o que a gente pensa, a nossa cultura, a nossa sociedade, as nossas cores para esse mundo todo e também abrir para a gente aqui dentro olhar e falar assim, bom, teve uma ficção científica brasileira, então, vamos fazer ficção científica, vamos fazer terror, vamos fazer fantasia, então, é isso que eu acho tão bonito. Cara, eu acho isso incrível, porque, assim, claro, o nosso mercado tem algumas restrições para a estrutura, para o Brasil, é muito difícil você sobreviver do audiovisual no Brasil, comparado com vários países, né, então, ainda mais agora, né, que os caras, pô, estão metendo a Lei Rouanet no cu, assim, né, então, assim, é complicado e eu acho muito legal, porque, tipo assim, existiam algumas fórmulas, crendo ou não, existiam algumas fórmulas que o pessoal vendia, assim, para conseguir placar, para conseguir patrocínio, não é todo mundo que no edital ia querer patrocinar, enfim, né, aprovar, projetos inesperados que eu posso dizer não, incomuns, assim, né, então, sempre tinha algumas, crendo ou não, tinha um caminho já que era mais visto, tanto é que o cinema brasileiro, o pessoal chamava de cinema, ah, isso é filme brasileiro, era um gênero, entendeu, não tinha um, ah, isso é um terror do Brasil, isso é um suspense, não, isso é um filme brasileiro, é um filme nacional, é um filme nacional, como se fosse tudo uma coisa só. Exato, e eu acho que é essa pegada, eu achei legal e eu gosto do Netflix quando ele arrisca, assim, eu acho muito legal e eu achei incrível, cara, isso, porque ficção científica é brasileira, cara, com a galera, assim, e, nossa, e, bom, você falou tudo, sabe, eu estou pontuando aqui, mas eu achei isso muito incrível e eu acho que isso abriu muitas portas, primeiro para vocês, claro, mas eu acho que para todo o nosso mercado, sabe, e, pô, streaming está aí, né, a Amazon também está produzindo coisa, enfim, tem várias, todos os streamings tendo coisa já brasileira, já com pegada, com cara de streaming, isso que é legal, muito foda. E até o próprio 3%, eu sinto que a gente foi aprendendo fazendo, sabe, porque a primeira temporada a gente, todo mundo ali, todo mundo, atores, direção, roteiro, criação, produtora, ninguém tinha ideia real do que significava fazer uma série para a Netflix, uma série que ia passar no mundo todo, ninguém tinha essa dimensão, e a gente nem pensava muito nisso, porque era um pouco assustador até pensar que, caramba, essa série que a gente está fazendo, o trabalho que eu vou fazer, a cena que eu vou fazer, vai passar para milhões de pessoas em 190 países, então que loucura isso, a gente nem pensava, a gente já deixa de lá, porque se pensar nisso vai dar um medo de fazer. Puta, uma puta pressão, uma pressão, é, porque aí a gente não pensa no nosso processo, a gente não pensa muito nisso, a gente deixa muito de lado para focar no trabalho, mas aí conforme a série lançou, e a gente foi vendo como isso, poxa, se assistir, ver ali como é que é, isso a gente foi também aprendendo com a gente, vendo os pontos que a gente fez muito bem para poder aprofundar nos pontos, vendo isso, falando do meu trabalho como ator, eu vi ali, tinha coisas que eu vi e falava, nossa, eu gostei muito do que eu fiz, tinha coisas que eu vi e falava, nossa, não gostei do que eu fiz, então, esse aprendizado também foi importante, mas enfim, o 3% foi uma série, assim, eu acho mesmo que para o cinema nacional, para a gente aqui, foi um marco muito importante, mas para a minha vida também, eu, Rodolfo, a minha vida, eu acho que tem um antes do 3% e um depois, sabe? Com certeza, ah, é aquele trampo que veio assim, vai te marcar sempre, isso é legal, mas também abre portas, eu acho muito foda, mas enfim, eu acho que assim, eu acho legal a gente ter até trazido bastante peso para isso, porque é importante, mano, a galera valorizar o nosso Brasil, mano, o nosso Brasil tem muita coisa de qualidade, eu acho que você dá uma chance para você ver se você não viu ainda, se você já assistiu, reassiste, maratona de novo, né, pô, eu acho legal isso, valorizar o nosso mercado para você ver que a gente tem muita coisa de qualidade, cara, muita coisa de qualidade, eu me formei audiovisual, não sei se você sabe, não sei se eu cheguei a falar, não, que bacana, que bom, cara, é muito legal, e assim, eu tinha um certo, uma certa esperança em muitas coisas, só que tem coisa que a gente fica meio desiludido, né, meu, você está ligado, tem coisa que a gente fica meio desiludido do nosso mercado, assim, e você ver certos produtos aparecendo, meu, é um negócio que te dá esperança em todas as áreas, todos os setores, cara, cara de roteiro, cara de, o ator no caso, enfim, até o cara de pós, né, pô, efeito especial fazer aqui, vai ter espaço no Brasil para fazer isso, entendeu, então assim, é uma coisa muito legal, então acho que a gente tem que valorizar bastante, e meu, e tudo que a gente faz aqui no Brasil, tudo que é feito no audiovisual, é muito sangrado, né, cara, porque nos Estados Unidos, estou falando que é fácil, mas é um acesso, é muito diferente, você comprar uma câmera, você comprar um microfone, entendeu, você, pô, reservar um local, fazer uma diária, enfim, pegar um estúdio, é outra pegada, não é fácil, mas aqui a gente rala 20 vezes mais, tá ligado, e não tem incentivo lá, aqui no caso, né, não tem incentivo nenhum, então eu acho muito foda quando acontece, tanto questão de games, quando, pô, até amigo meu fez projeto de games, pô, porra, foi aí pra caramba, sabe, eu fico feliz de ver coisas que a gente consome do mundo, geralmente, estamos acostumados, saindo do Brasil, e eu, porra, isso aqui é bom, e vamos valorizar isso aí, cara, então, mais uma vez aí, né, parabéns pra todos os envolvidos agora também, né, e pra você de novo. Mas isso é muito importante, Zanoni, porque, de fato, até o 3%, mesmo assim, quando lançou, enfrentou uma grande resistência aqui no Brasil, fora não, fora, foi recebido já de braços abertos do começo da primeira temporada, mas aqui no Brasil, teve um lugar de muita resistência que eu super entendo, porque era, e ainda é, de uma certa maneira, uma falta de familiaridade com a gente ver, e aí muitas pessoas falavam assim, mas parece novela, e não, eu não acho que parecia novela, eu acho que é só porque você tá acostumado a ver novela, então, pra você, você vê uma obra falada em português, pra você parece novela, porque você, as pessoas não tem muita familiaridade em assistir, em consumir nossos produtos nacionais, por um lado, porque realmente são muito mais escassos, por conta da política pública, incentivo, e da maneira como é produzido a arte aqui no Brasil, mas também, por conta da relação, teve muita gente que viu 3% dublado em inglês, porque achava mais fácil de ver, ah, não, entrava melhor na história, vendo em inglês. O cara via dublado em inglês e legendário em português, possivelmente, possivelmente, então isso é muito doido, mas eu entendo que é uma cultura, que não dá pra mudar de um momento pro outro, mas foi muito importante, é muito importante valorizar o trabalho nosso aqui, porque ser artista no Brasil é muito difícil, é muito, é muito difícil, ainda mais nos últimos 4 anos, esperamos que ano que vem seja diferente, mas é muito difícil ser artista no Brasil, trabalhar com arte no Brasil, então, por favor, apoiem muito, claro, os amigos também que fazem, as pessoas que a gente conhece, que fazem, e os artistas que fazem tanto dos streamings, Netflix, as séries nacionais que estão nos streamings, mas também os artistas independentes, que não conseguem estar em grandes plataformas, mas estão ali, de repente, a gente tem muito acesso hoje, de repente, tem um filme em algum lugar, tem uma música numa plataforma, ou num lugar gratuito pra ver, que não tem uma grande produção, mas está ali, o discurso, está ali o que a arte é mais importante, que pra mim, a arte não é nada além do que uma vontade de falar, e mais do que falar, não é que o artista é um senhor da sabedoria, não é que a pessoa, porque é artista, ela sabe de tudo e vai passar um ensinamento pra você, isso eu acho que é palestra, até é chato de ver, não é a intenção do artista passar uma sabedoria pra você, é a intenção do artista perguntar, eu acho que é isso que o artista tem que fazer, tem que olhar pro mundo, até essa coisa, artista que não se mete em política, mas tudo é política, a sociedade é política, como é que você não vai se, dar o seu depoimento daquilo que você acha do mundo, sabe? Então, o artista é essa pessoa que olha pro mundo e ajuda a gente a olhar, entende? Ajuda a gente a, a gente vê pela lupa da obra artística, isso que a gente, o mundo que a gente tá acostumado a ver, e aí coisas que a gente não capta mais, porque nosso olhar tá meio adormecido do dia a dia, a gente olha num filme, olha numa série, olha num livro, numa obra de arte, a gente fala, ah, tá, é isso, isso que é o que eu vejo, mas não é também responder nada, eu acho que o artista pergunta, lança perguntas, e isso daqui, é certo isso daqui que tá acontecendo? Vamos pensar sobre isso, vamos discutir sobre isso? Só que pra isso a gente tem que ter voz, tem que, eu digo ter voz, ter espaço, e cada vez é mais difícil, porque não é interessante que essa discussão aconteça, que as pessoas possam pensar sobre o mundo, que se a gente pensa sobre o mundo, a gente vê que tem muita coisa errada, e a gente quer mudar, a gente quer transformar alguma coisa, e isso é muito perigoso, pode ser muito perigoso, enfim, desviei total o caminho aqui, né, que eu entrei numa coisa nada a ver, fui falar sobre, o que é ser artista, nem sei o que é ser artista, a gente faz a menor ideia, eu chutei uma coisa aqui que eu sinto. Mas é isso, isso é arte, entendeu? Não tem uma coisa cravada em pedra, tanto é que é uma coisa engraçada, interessante, que eu ia comentar, cara, eu acho que assim, pelo menos três pessoas que vieram aqui, uma hora chegou nesse momento de falar de arte, e eu achei legal, cada um deu a sua leitura de arte, de uma maneira completamente diferente, mas ao mesmo tempo todas elas se encontram no ponto, cara, eu acho isso muito foda, porque isso é arte, e isso é do caralho, entendeu? E é isso. Que bom, que bom, eu acho que também tem uma coisa que, né, tá tão sufocante tudo assim, que eu acho que quando a gente tem um espaço pra debater sobre as coisas, a gente quer falar, né? E falar. Falar sobre a arte, falar sobre como tá muito louco viver nesse Brasil dessa maneira como tudo está, então, e é também sobre isso, eu acho muito ruim, e esse podcast aqui vai ser visto por muitas e muitas e muitas pessoas que tão vendo a gente, esse bate-papo nosso, e que honra é isso, sabe? Eu acho isso uma honra absurda, você parar pra falar com as pessoas e as pessoas ouvirem você, eu acho isso magnífico. No teatro, eu tava em cartaz uma vez com uma peça, e aí a peça tava indo muito mal, tinha uma pessoa pra ver, duas pessoas pra ver, e aí a gente começou a ficar um pouco chateado de caramba, a gente preparou, isso há muitos anos atrás, a gente fez uma peça e não tem ninguém assistindo aqui, até que um dia tava chovendo demais, eu falei, bom, se já tava ruim, agora chovendo pra caramba em São Paulo, deu ruim total, e veio um casalzinho de senhores assistir embaixo de chuva, e tinham duas pessoas só, mas eu falei, caramba, que oportunidade, que honra é isso, esses dois senhores terem saído de casa, pegado uma chuva, vindo pro teatro pra ver eu falar, pra ver a minha cena, pra ver a obra que a gente tava fazendo, e que responsabilidade é isso, eu vejo tantas pessoas com tanto alcance, até falando de rede social, que eu sou péssimo, eu sou muito ruim com rede social e tudo mais, mas com tanto alcance, assim, milhões e milhões de seguidores, e não usa esse espaço, e não que ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a nada, mas é um desperdício, sabe, por que não usar esse espaço, se você tem esse espaço, por que não usar isso de uma maneira produtiva, daquilo que você acredita, não seguir nenhuma cartilha de nada, mas daquilo que você acredita, por que não usar esse espaço pra poder usar isso de uma maneira produtiva, poder ajudar, poder de alguma maneira colocar em pauta discussões que podem ser necessárias, poder falar, sabe, o ator até, e puxo sempre o sardinho pro meu lado, porque enfim, além de tudo, principalmente, eu sou ator acima de tudo, o ator, a atriz, ele vem desse lugar, dizem que o ator e a atriz começou, a primeira coisa foi lá nos ritos dionisíacos, na Grécia Antiga, que devia ser uma grande loucura, não sabemos muito bem o que ia acontecer, mas a gente pensa, dionisio, vinho, orgias, rolando, uma grande loucura com arte, com poesia, e aí dizem que um ator, e nem sabemos se é um ator de fato, se é uma pessoa, porque hoje em dia, a sociedade é tão machista, de repente, foi até uma atriz, não sei, mas essa pessoa se deslocou da multidão e veio trazer um texto, começou a declamar, uma poesia, e aí ela se deslocou da multidão porque ela tinha uma coisa a dizer, então por isso que o ator, a atriz tem essa coisa um pouco da mensagem, sabe, porque só existe teatro, até cinema também, mas o teatro que é mais primordial nisso, se tem alguém fazendo teatro, e se tem alguém assistindo, se eu estou fazendo sozinho não é teatro, se você está assistindo sozinho não é teatro, então nessa comunicação que a coisa acontece, e eu acho isso tão precioso, sabe, de ter esse espaço, onde você diz as coisas, as pessoas escutam isso, e isso é debatido, isso é conversado, então, poxa, por que não usar, se você tem esse espaço, por que não usar isso, por que não utilizar disso, de uma maneira produtiva, sabe, eu concordo demais com você, e pode falar besteira também, pode usar o espaço de várias maneiras, mas também dessa maneira, por que não, eu tenho um, eu sempre pensei muito assim, porque os meus conteúdos, tudo que eu fiz na internet, grande maioria, era algo de bom humorado, eu não sou um comediante, eu não sou um humorista, o que é muito legal, é, porque tipo assim, eu acho que é uma abordagem diferente, entendeu, porque geralmente humorista, tudo é humor, tudo tem que ser muito engraçado, não é uma crítica aos humoristas, estou falando que assim, para mim não funciona assim, e eu gosto de trazer uma abordagem, bem, eu mesmo, nas minhas redes sociais, no meu programa, tanto é que, esse podcast aqui, cara, tem que se for pegar os momentos, que já tiveram, cara, tem momento emocionante, tipo agora, você saber no coração, tem momento que a gente fala nada, com nada, zoa, bagunça, e a gente vai fazer também, assim, em vários programas diferentes, várias pessoas diferentes, vários assuntos diferentes, sabe, mas uma coisa que está sempre presente, em todos os programas, assim como tudo que eu gosto de trazer, é a sinceridade, é o genuíno, é o que sou eu, e eu gosto de trazer sempre, uma positividade, uma mudança assim, então, todos os meus conteúdos, eu sempre abordei de um certo bom humor, tudo mais, mas sempre quando eu vi um espaço para mudar, para trazer alguma coisa positiva, para trazer uma boa ação, igual a gente arrecadou aí, uma grana para a tragédia que teve em Petrópolis, tudo isso, essas coisas assim, eu sempre me movimentava ali, porque eu acho que é isso, a gente tem um espaço, a gente tem uma galera, e onde a gente tem essa oportunidade, claro, você não precisa fazer todo dia uma agenda política, não, mas você tem um alcance, você tem um espaço, eu acho que você tem que trazer uma mudança positiva, para as pessoas que te assistem, e fomentar, que elas criem mudanças positivas para o mundo, entendeu, e isso pode ser feito de várias maneiras, não precisa ser tipo, todo dia você chegar lá e, e ficar proclamando, não, não precisa, isso dá para ser feito tipo, com alguma frase, alguma ação, algum gesto, algum programa que você faz, alguma coisa assim, entendeu, e é isso que é legal, e é isso que eu concordo muito com você, que eu acho muito legal, é você sempre pegar o seu espaço, e como você disse, tipo, ah não, tem gente que tem pouca audiência, tem gente que tem muita, cara, na internet, você tem uma audiência legal também, é assim, tipo, não precisa ter milhões de pessoas, sabe, cada pessoa ali faz diferença, e a sua mensagem, ela não é necessariamente proporcional, a quantidade de pessoas que te acompanha, porque às vezes você passa uma mensagem boa, um impacto, ou ruim, você pode ver, às vezes atinge 20 vezes mais do que a sua audiência, entendeu, tanto para mal, quanto para ruim, quando você vai fazer uma besteira, uma merda, vai espalhar, e vai repercutir, vai virar merda, assim como muita coisa positiva também, entendeu, mas eu acho legal você ter consciência, e trazer isso, para as suas coisas, para tudo que você faz, entendeu, é uma responsabilidade, realmente, ninguém é obrigado, a se manifestar, de forma nenhuma, ninguém é obrigado a nada, mas foi até que eu, até mencionei em outro programa aqui, eu falei, ninguém é obrigado a falar em quem vai votar, por exemplo, mas acho que todo mundo, deveria, falar em quem não votar, pelo menos, falar por que que está errado o Brasil, né, por que que, está a merda que está agora, por que que tantas pessoas morreram, entendeu, então você se manifestar isso, não é nem você fazer propaganda, para nenhum partido, ou, candidato, é você se manifestar, como está agora, você, mostrar a sua indignação, entendeu, acho que isso, e isso não vai te fazer, entrar em qualquer lado, acho que isso vai te fazer humano, porra, você se preocupa, né, porque tem gente que fala, ah, não falo de política, tal, mas exatamente, a vida é política, tudo é política, tudo é política, você não se posicionar, voltando para o 3%, vou dar um pequeno spoiler aqui, não vou dar esse spoiler, mas tudo bem, acho que a grande maioria já viu, quem não viu ainda, lá na terceira temporada, tem um momento, que o Rafael não se posiciona, ele resolve ficar no muro, ele resolve ficar, nem para um lado, nem para o outro, nem para o Maralto, nem para a causa, ele resolve ficar, num lugar em cima do muro, e aí ele percebe que, mesmo em cima do muro, ele serviu, e geralmente serve para o lado opressor, né, para, então, você não se posicionar, também a política, é uma posição, é uma posição muito clara, o silêncio, o pessoal fala, o silêncio, é uma fala, entendeu, você falar, e você não falar, são falas, entendeu, então você presenciar uma situação, você, estar no momento, e você se ausentar, de certas opiniões, é uma opinião, entendeu, e vai causar, geralmente, para o lado, que está oprimindo, que é o lado pior, assim, geralmente, né, não, sempre, eu acho, né, mas assim, tudo é político, cara, arte é política para caramba, né, porra, sabe o que eu acho que é foda, lembra quando os caras estavam falando, ah não, vocês querem misturar o Pink Floyd com política, o pessoal estava falando do Roger Waters, eu falei, mano, nossa, que planeta que vocês vivem, tá ligado, tipo, os caras só eram políticos, assim, 100%, sabe, é pura política, os caras falam, não, mas não vai misturar o Rock com política, né? Porque justamente por isso, porque a arte, ela tem na sua essência o discurso, é impossível você fazer, até, não, não é impossível, é possível fazer, mas para mim, uma arte que tem um lugar como arte, ela tem que ter um discurso, você como artista, você não tem como fazer uma arte, sem colocar só a voz, e de novo, na questão de você ter uma verdade absoluta, e você colocar aquilo como a minha verdade, que é a verdade do mundo, não é isso, mas se você tem alguma coisa a dizer, você lança isso como pergunta, para o mundo, e alguma discussão você coloca, mas é importante também, o seu lado está claro, né? Se você, até não precisa ser uma obra, não precisa ser Brecht, não precisa ser alguma coisa que, pode ser alguma obra do mainstream, por exemplo, quando o Star Wars, por exemplo, tem muita gente que ama Star Wars, que odeia o Seeds e tudo mais, mas que não entende, que acha que o Bolsonaro é o Luke Skywalker, por exemplo, sabe? O cara é o Imperador lá, e está claro, os caras são, vamos resolver na força, é militarizado, o Imperador tem os Stormtroopers, etc., e o cara acha que o Luke Skywalker é o Bolsonaro, porque também tem uma coisa de entender, e o que eu ia falar disso era, até em uma obra, qualquer obra artística, você entende o que o George Lucas, você entende o lado que ele estaria, se ele estivesse ali, você entende o lado, a posição que ele toma, porque é importante, é importante você ter clareza disso, quando você vai fazer uma obra, é importante você colocar isso, é importante você colocar as suas perguntas para o mundo, então, para mim, eu sempre digo isso, quando eu vejo uma cena, por exemplo, quando eu vejo uma obra, qualquer que seja, para mim, o que fica muito, muito vibrante ali, é quando a pessoa que está em cena, ou no filme, ou a música, ou o que quer que seja, quando a pessoa está ali, não apenas reproduzindo técnicas, reproduzindo coisas que são bonitas, mas quando a pessoa tem muita consciência do que ela está fazendo, do que ela está dizendo, o que é, sabe, o que é essa música, o que é esse filme, o que é essa cena que eu estou fazendo, quando isso acontece, para mim, a obra vai para um outro lugar, e aí, aí eu me interesso muito, aí eu acho muito potente. Cara, com toda certeza, tanto é que, você mencionou Star Wars, mas você é fã, você gosta? Eu adoro, eu adoro, eu adoro tudo, assim, Perfeito, porque o que eu queria dizer, é a tudo do universo Star Wars, não só isso, mas eu sou muito fã de fantasia, toda e qualquer fantasia, desde Harry Potter, Senhor dos Anéis, Maravilha, Game of Thrones, Star Wars, eu amo demais. Muito bom, porque o que eu queria dizer, é o seguinte, não sei se você percebeu, mas uma das maiores, porra, teve uma puta queda de qualidade, uma queda de qualidade absurda, na minha opinião, nesses últimos três filmes, Star Wars, tem milhares de questões aí, envolvendo diretores, porque o primeiro e o último, da nova trilogia, foram feitos por um, do meio, foram outros, aí tinha um que queria desfazer, o que o outro fez, mas colocando isso de lado, eu acho que uma das coisas, mais enfraqueceram, essa nova trilogia de Star Wars, é a falta de camadas, principalmente, as questões políticas de Star Wars, que eram muito fortes, nos três primeiros filmes, e nos segundos, que era o prequel, porque o segundo tem lá, todo aquele lance do golpe de estado, tem todo o lance do conceito, e tudo mais, no primeiro tem lá, no primeiro trilogia, tem toda a questão, tem as camadas, e eu acho muito legal, muito rico, porque Star Wars, ele traz uma riqueza, para a criança assistir, tem luzinha, tem laser, tem briga e tal, adolescente assistir, tem umas questões já, mas envolvendo, tipo, relacionamentos, etc, e para adultos assistirem também, porque tem as questões políticas, tem os golpes, tem todo aquele lance do império, opressão, os rebeldes, e essa riqueza, que eu acho que essas três camadas, eu acho que elas se perderam muito, nessa nova trilogia, entendeu, foi só uma coisa meio solta ali, e eu acho que essa riqueza, é presente em várias obras, várias obras, você vê isso, isso é um desenho da realidade, que fomenta, no seu papel de arte, fomenta as pessoas a pensarem, e a criticarem os sistemas atuais, só que o problema é que não funciona direito, para a galera, tem muita gente que se fecha no cabresto, que vai achar que o Bolsonaro é Luke Skywalker, o cara não vê o bagulho ali, que fala, um cara quer pegar tudo a força, cheio de exércitos, e a galera está lutando pela liberdade, e esse cara é quem? Cara, ah não, esse cara é do mal, aí quem você acha que é do bem? Ah, é o Luke, porque quem parece com ele na realidade política, é o Bolsonaro, porra não, é foda, é complicado, mas, meu, tem uma frase que eu acho muito, meu, empolgado, a gente está se empolgando, meu Deus, onde vai parar isso? Mas tem uma frase que eu acho muito bonita, que não é exatamente assim, mas se não me engano é do Brecht, que ele fala que a arte tem o poder de tirar as vendas, o véu dos olhos, assim, sabe? Porque tem uma coisa, quando a gente olha o mundo, a sociedade, a gente tem uma tendência muito grande a ver as coisas como elas são e não como elas estão, porque parece que elas são assim, o mundo é assim, pessoas passam frio e morrem de frio no inverno porque o mundo é assim, o mundo é difícil, as pessoas passam fome porque o mundo é assim, porque as coisas são assim, e quando a gente coloca em perspectiva isso, no 3%, por exemplo, em qualquer obra artística, quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente entende que as coisas não são assim, as coisas estão assim, o que é assim é coisa que não tem como a gente controlar a natureza, uma chuva é assim, a chuva é isso, e só isso é assim, o vulcão é assim, uma cachoeira é assim, quando as empresas não destroem isso também, mas as coisas são assim, agora as outras coisas, relações humanas, isso aqui é você, nós, aqui as pessoas estão assim, estamos desse jeito, então se a gente está, é porque a gente pode mudar, nem sempre a gente foi assim, nem sempre a gente vai ser assim, então eu acho que a arte precisa ter esse lugar, de olhar para o mundo, e trazer perguntas que ninguém faz, ou que ninguém tem interesse em fazer, ou que ninguém percebe de fato, por que que tem que ser assim, sabe, por que que as coisas estão assim, por que que o mundo está desse jeito. Eu acho isso incrível, você puxar o paralelo para os primeiros, as primeiras peças, atrizes e tudo mais, atores também, porque você pega o teatro, o surgimento do teatro, você pega lá na época da Grécia e tal, antiga, e é muito doido, porque o principal caráter era criticar o sistema político, os grandes políticos, pensadores também, enfim, tinha muitas críticas, a comédia saiu daí, enfim, vários outros segmentos, mas eu acho engraçado você ver como estava desde aquele momento, o papel da arte estava muito forte, porque ali passou de ser apenas um registro, e a arte saiu, eu acho que ali tem um grande divisor de águas, porque a arte parou de ser uma questão de, ah meu, é só o desenho do cara caçando búfalo, etc, ou uma oferenda, não, passou a ser uma pergunta, também uma crítica, então eu acho isso muito legal, você trazer isso para hoje também, então, meu, esse negócio que você falou agora foi muito bom, porque as coisas são assim, as coisas estão assim, eu falei, caralho, realmente é isso, e você botou de uma maneira muito bonita, achei legal, achei bacana, a gente foi para uma seriedade aqui, a gente começou, a gente falou, não, a gente ia falar sobre, tem história que é, como é que é que você falou, tem um quadro que vai colocar no seu aqui, eu estava me explicando o que ia ter, vai ter uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí do nada, a gente foi num lugar, que é importante, que bom, que bom que esse espaço, a gente também vai dar risada, vai fazer, mas que bom que a gente falou sobre isso também, exatamente, cara, que é uma conversa genuína e sincera, e é muito legal, porque tem vários episódios, que as pessoas, a gente realmente entra num lance sério, a gente vai, brinca, brinca com a coisa, já entrando sério, aí volta e vai, isso que é a vida, cara, e isso que é, assim, ou pode sim também, né cara? Pode sim, pode falar sobre, teatro grego, pode sim, pode sim, pode falar sobre, fora Bolsonaro, pode sim, pode sim, vou até mudar para o fora Bolsonaro, deve sim, deve sim, cara, agora, já que você traçou, já puxou esse lance, que a gente falou dos quadros, o que você acha, da gente começar a falar das, três histórias, da sua vida, para dar uma quebrada aqui, pior que ele me avisou, que ia fazer isso, e eu pensei, na hora, três histórias, esqueci as três, até de verdade, de verdade, esqueci, juro, juro, porque ele foi bomzinho, ele avisou, falou assim, olha, eu vou fazer um quadro, que é um quadro que tem ali um negócio, vou avisar antes para você se preparar, e eu me preparei e esqueci, ou seja, vai ser completamente improvisado, mas só para lembrar, são três histórias, duas mentiras e uma de verdade, hum, tá bom, certo, três histórias assim, engraçadas, absurdas, que sejam difíceis de identificar, a verdadeira da falsa, entendeu, e quando você vai pensando, eu vou perguntar uma coisa de ator também, cara, você já fez alguma cena muito, muito desconfortável, seja em séries, seja em teatro, assim, para você? muito desconfortável, não, até, sexo, pelado, de boa, assim, não, não, e sempre, todas as experiências que eu tive, sempre foram muito boas, assim, tive muita sorte de ter pessoas, que eram pessoas sérias, pessoas que estavam ali pensando, de uma maneira para deixar, do melhor jeito possível, então, e também tem uma questão também de escolha, assim, sabe, muitas vezes, também tem a ver com, com a gente aprender, a dizer os nãos que a gente precisa, e os sims que a gente pode dar, porque dizer não é difícil, né, porque você diz não para uma coisa, nessa vida ainda nossa, nesse mundo nosso, como, como, como a coisa é aqui para os atores, atrizes, para os artistas, é difícil você falar não, e às vezes a gente tem uma coisa de, de falar muito sim, é uma profissão muito difícil, porque mexe muito com sonhos, e as pessoas, algumas pessoas, é uma minoria, mas que existe sim, podem se aproveitar disso, sabe, porque as pessoas têm um sonho, os alunos têm um sonho de ser ator, então, vou aproveitar isso para mim, para conseguir alguma coisa com isso, para mexer com as suas vontades, seus sonhos, então, é um lugar que, que pode ser muito complicado, assim, sabe, como, como meio, né, como mercado, como as pessoas que você lida, mas, com muita sorte, eu tive sempre pessoas muito legais, muito legais, eu já fiz trabalhos que, assim, não que, eu acho que foram os melhores trabalhos, que eu acho que foram os melhores trabalhos do mundo, eu já fiz, por exemplo, eu já fiz uma vez, uma peça, da Caverna do Dragão, porra, que da hora, que não esperaram, que é muito da hora, não é muito, é muito, podia ser uma história, né, mas não é, é muito, é muito, foi muito legal, assim, sabe, só que, eu fazia, eu fazia um personagem, que eu fazia o Bob, o Bob, o Bob era o que, o pônei? O menino que tem o pônei, que tem a Uni, né, que é o do TACAP, então, eu usava uma peruca loira, até aqui, usava uma meia calça, porque minha perna era muito peluda, e não podia ser, eu falei, cara, não vou, eu tinha, acho que 16 anos, eu falei, cara, não vou cortar meu pelo, sabe, eu não estava afim na época de fazer isso, e aí eu usava uma meia calça, para parecer mais novo, com um colanzinho e uma roupa meio, é, do Bob, assim, depois o pessoal deve lembrar e tudo mais, que era muito engraçado de usar, e eu tinha até um, eu fazia peça, cara, maravilhoso, mas saía, para receber as crianças, que era infantil, lógico, né, para receber as crianças lá no meio do shopping, eu sentia um pouquinho, eu falava, essa composição não está muito boa, assim, sabe, mas, que é um trabalho, foi um trabalho, eu sempre acho assim, Zé Luna, que qualquer trabalho como ator, não tem trabalho, que é um trabalho que não é digno, nenhum, nenhum, todos são muito dignos, e se você está fazendo aquele trampo, é porque você tem que fazer o trampo, e vai ter uma coisa muito boa disso, e ah, porque fulano faz, é uma peça infantil, e daí, não sei aonde, que está vestido de Bob, e daí, isso é importante para aquela pessoa, e é tão difícil você ser ator, você ser atriz, você conseguir ganhar uma grana fazendo isso, a maioria dos autores e atrizes, não ganham nada fazendo isso, tem que trabalhar em outras profissões, para poder sustentar esse sonho, que bizarro isso, você tem que trabalhar, para poder trabalhar, para poder sustentar o que você quer fazer de verdade, então, caramba, tudo é muito digno de se fazer, mas claro que tem coisas, são escolhas que você faz, que, poxa, isso daqui, vai me deixar desconfortável, ou isso daqui, vai apoiar alguma coisa, que não é o que eu acredito, não é o caminho que eu quero seguir, mas, ainda bem, que eu sempre tive sorte, de ter assim, de não ter tido nada muito, que me deixou desconfortável, assim, talvez constrangedor, uma coisa ou outra, mas desconfortável não. Ah, que bom, é bom, porque tem gente que, tem que falar, tem que passar por alguns caminhos, às vezes, para poder aprender a falar ou não, você vai ter que ter falado, sim, para uma porcaria, assim, uma situação porcaria, né, eu concordo com você, eu acho que não tem, peça, ou papel, ou bosta, entendeu, eu acho que vai muito, tipo, vai muito, eu acho que todo mundo é digno de estar ali, entendeu, claro, que vai muito do viés, da parada, né, você não vai fazer um, uma peça para o Bolsonaro, pô, vai falar, eu achei meio complicado isso aí, né, porém, o cara, eu acho que todo mundo, mesmo nessa dinâmica, talvez o cara esteja precisando de uma grana ali, entendeu, e tem muitas questões, e que é muito digno, muito legal, porque, entendeu, às vezes é muito fácil você falar os não, quando você tem condição de falar os não, mas a realidade de pouquíssimas pessoas é essa, a grande realidade é, cara, se aparecer qualquer coisa aqui, vai ser lindo, porque eu estou talvez trabalhando num trampo que eu nem gosto, para sustentar minha carreira como ator, então, poxa, como eu queria que aparecesse qualquer coisa como ator, claro, que não seja uma propaganda política do PSL e do Bolsonaro, assim, mas que seja uma coisa que seja, ah, porque é a pecinha do chapeuzinho vermelho, legal, ótimo, vai fazer, você quer fazer, você se interessa por isso, ah, porque vão achar, não vão achar nada, vai fazer, que bonito isso, é a sua arte, é o seu espaço, e tem, cada um tem seu momento da vida, sua trajetória, seu aprendizado, sabe, então, é, mas eu já, eu comecei muito criança, então eu já fiz muita parada, assim, aliás, lembrei de uma história que, que poderia entrar aqui também, na verdade é mentira, talvez, então vamos colocar ela, nela, então, tá bom, então eu vou começar a primeira história, pode ser curtinha, não precisa ser grande, pode, relaxe, tá bom, então a primeira história, das três, é, eu já fui, o macaquinho, mico leão dourado, da Parmalat, porra da hora, legal, legal, não vou comentar, para não, lá, né, vamos ver as próximas histórias, tá bom, eu ia para outros lugares, mas já que eu trouxe as que tem a ver com a carreira, assim, vou tentar pensar alguma coisa por aí também, é, segunda história, eu, quando tinha, uns oito, nove, dez anos, eu fui no Jô, e cheguei no Jô, e ele perguntou, você quer ser ator? eu falei, não, ele falou, você quer ser o que? Eu falei, quero ser jornaleiro, 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 pro Jô, incrível, incrível, tô achando todas muito incríveis, história dois, foi essa, história três, que é uma história que ninguém acredita, certo, talvez eu tenha, enfim, porque talvez seja mentira, afinal, por isso que ninguém acredita, talvez seja verdade, talvez seja verdade, e se não, você nem ia reforçar, no sítio, no aniversário, de um amigo meu, Lucas, que vai estar vendo, Lucas, beijo pra você, Lucas é meu melhor amigo de infância, desde muito tempo, assim, grande abraço, Lucas, aliás, ele adora, ele falou, cara, tem que ir em podcast, é tão legal e tal, então ele vai estar muito feliz que eu tô aqui, gente, então Lucas, mano, abraço pra você, eu te amo, o Lucas, grande amigo meu, foi fazer aniversário, numa, num sítio, assim, muito, muito afastado, muito abandonado, e aí foi geral dormir, e eu fui deitar numa cama, que era tipo um beliche, assim, eu e Laís, minha noiva, e aí tava o pessoal lá fora, o pessoal foi dormir, ficou um silêncio, e aí na frente da cama, tinha uma janela, eu vi, eu vi, um ET passando, e eu não estava bêbado, nem tinha usado nenhuma substância secundária, assim, poderia ter, mas não, 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 não usei, não usou, não usei, eu vi, de fato, a janelinha assim, imagina tudo escuro, e um cabeção passando, será que não era alguém, que estava bêbado, não dava pra ser, não dava pra ser, você viu nítido, na imagem, nitidamente, do ET, o ET, aquele ET clássico, com o olho, não, não era diferente, era diferente, ele era marrom, ele era marrom, tinha uma afeição, que parecia humana, mas não era, entendi, dava pra ver que era um ET, tinha um cabeção, assim, uma coisa meio, sabe, que é humano, mas não é, meio humanóide, assim, tinha uns 3 metros, talvez, qual que era a altura, mais ou menos, não, não, tinha, sei lá, uns 70, 80, entendi, entendi, caramba, bom, segurem aí, não fala qual que é a verdadeira, que em breve, nós iremos revelar a verdade, muito bem, certo, e agora é o seguinte, eu queria, trazer aqui, a nossa grande, avaliação de filmes, tá, temos aqui, agora, a nossa maravilhosa sinopse, onde dois especialistas em filme, que viram os filmes, que vão ser passados aqui, vão, explicar, bastante sobre o filme, vão contar, assim, a gente vai destrinchar, pode dar spoiler do filme, pode contar o final, pode contar tudo, tá, e a escolha do filme de hoje, pessoal, dos filmes, é uma trilogia, ok, poucas pessoas sabem, é, isso aí é uma coisa que assim, só, só foi revelado pra ele, pra mim, obviamente, que eu sempre tô enfiado nos rolês, né, é a sequência da série 3%, 2%, a sequência do 3%, logo, logo se passa, né, é na verdade, assim, é um spin-off, sim, sim, o próprio nome, ele diz isso, né, uma coisa que acontece antes do 3%, exatamente, então, isso aqui é uma revelação inédita, pessoal, podem comemorar, né, tem aqui, temos aqui, né, o spin-off do 3%, que é 2%, né, tá em inglês, porque vai ser vinculado, né, lá fora, e tal, para os fãs de fora do Brasil, mas, é a história, pré-casal fundador, não é, Zaloni? Exatamente. É a história lá de trás, e pode ver que tem uma estética vermelha, que tem uma série com muita ação, vocês podem esperar, muita violência, né, e a gente pode dar spoilers sobre a série, pode, né? Podemos dar spoilers, sim, inclusive, assim, era o momento até mais difícil do mundo, que eram menos pessoas que podiam, inclusive, né, fazer ali a prova, na verdade, nem existia a prova, a prova, ela era feita durante a sociedade mesmo, entendeu? Não tinha seleção, Não tinha seleção, sim, sim. Então, qual que era o lance? Era, você pode ver que o cara aí, ele tá realmente, ele mostra que tá tudo vermelho, é uma sanguinolência, é uma fumaça, explosão, então, ele mostra, na verdade, isso aqui é a capa de um single, de um músico, ele mostra que era muito mais difícil, mas por que que era muito mais difícil naquele momento? Era muito mais difícil, na verdade, porque, na série, não tem nenhum bilionário, imagina no Musk, não existe nada disso, porque, na verdade, todos perderam as fortunas, e o 3% é um reality, onde cada um vai ter um salário mínimo, e o primeiro bilionário ganha, trabalhando 8 horas por dia, né, tendo a, tem que pegar busão, tem que pegar metrô, tem que sustentar a família, tem que alugar uma casa, tem que fazer tudo isso, e o primeiro bilionário ou bilionária, que conseguir chegar com tanto dinheiro, sem mina de nada, sem nada, ganha, e chega até os 2%. Isso é incrível. É maravilhoso. E é por isso que rola briga, rola guerra, né, porque o pessoal fala, não, como assim, eu vou me abster dos meus privilégios, eu era uma pessoa, assim, que era pra ser bilionário, eu vou ter que estar em pé de igualdade com todo mundo, e começa a ter essa briga, né. E aí, o que acontece? Você pode ver Jorge, ali em cima. Grande Jorge. Grande Jorge, feito pelo ator, que é um ator que não é brasileiro, né, a gente trouxe ele lá de fora, que é o Ramon, é, Valverde, desculpa, Ramon, esqueci o seu nome, mas que é o nosso grande vilão, né, que, dá pra ver que ele tem, tem uma coisa ali, né, ele tá num lugar meio imponente, assim, né, tem um busto dele ali, um olhar sério pra frente, porque ele tem um sonho, Zé Luna, e que sonho é esse? Esse sonho é de derrubar o cara que venceu o 2%, que chegou nos 2% ali, porque você pode ver que o rapaz que chegou, ele está comemorando ali de um lado, ele está feliz, por quê? Porque ele venceu, mas o Ramon, no caso, o Jorge, né, o personagem, o Jorge, isso, exato, ele perdeu, ele está na parte que ficou por a fora, porque não havia seleção, mas haviam vencedores e ganhadores. Mas aí você vê que o nosso protagonista, nosso grande protagonista, tá um pouco triste, porque ele chegou sozinho ali, então os 2%, na verdade, tá caindo esse número, que ele tá sozinho nessa coisa, ele quer ter amiguinhos também, pra serem bilionários com ele. Exatamente, e esse número tá caindo tanto, que aí já vai pra segunda parte do spinócrime, que é o nosso famigerado, vai aparecer em breve, 1%, então o que acontece, os 2% tá caindo tanto, que chegou o 1%, e aí está cada vez mais difícil nesse momento, que agora você pode ver, que só é possível fora da lei, não tem como mais seguir a lei. Agora é Mad Max, agora é sangue, agora o filho chora, a mãe não vê, agora é muito louco, tá tudo com caos completo, e esses são os únicos 5 que restaram nesse mundo onde eles estão, e por que o 1%? Porque só, vou falar um deles, não dá conta, mas só um dedinho de um deles desapareceu, e justo esse dedinho tinha a digital pra entrar no mundo dos 2%, e eles estão em busca desse tesouro por um deserto. E é um deserto assim, mais hostil que o do Mad Max misturado com o Duna, assim, é um negócio realmente sanguinolento, é uma coisa... Você vê que eles estão em choque, eles estão muito, muito sentindo isso. Estão muito, você pode ver que eles não se gostam, cada um tá olhando pra um lado, eles não se gostam, porém eles têm que ficar unidos, porque é um mundo tão hostil, que se você se separa até do seu inimigo, você morre, entendeu? E aí, o que acontece? Dentro disso, tem um plot twist. Qual que é esse plot twist? O plot twist, na verdade, é que tudo não passa de um sonho, que vai ser revelado no terceiro filme. Que é? Chegamos a zero. Na verdade, nosso protagonista acorda, ele acha que ele pegou o dedinho, que libera pros 2%, mas a verdade é que ele, bum! Era tudo um sonho. Ele estava dentro de um... de uma brisa cósmica ali, de meditação. De meditação, com um gosto de moda bem peculiar. Com uma roupa... Bem particular, que faz parte desse mundo. Exatamente. No futuro vamos ser assim. Então, se preparem. Se preparem bastante. E é impressionante, porque, apesar de ser tudo um sonho, do nosso verdadeiro protagonista, que ele revela... Que tem que dar uma projeção astral, por isso tem essa coisa meio cósmica e tal. Exatamente. E, apesar de ser um sonho, por que ele entrou nesse estado de mentalização suprema, uma projeção astral? Porque, se você perceber, ele realmente é o único que sobrou no universo. Mas isso já faz muito tempo. E aí, ele se diverte, ele existe com as suas realidades. Então, você pode ver que, no fundo, ele tem uma projeção dele triste, ramificou para uma história triste. Muito interessante. E uma projeção dele feliz. Dele feliz. E cada projeção está numa dimensão diferente, vivendo uma realidade diferente. Exatamente. E aí, começa o multiverso do nosso querido, que nosso personagem, qual era o nome dele mesmo? Eu esqueci agora, me fugiu à mente, esse personagem aí, desse filme zero. Esse daqui, ele é o grande Eduardo. 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 Isso mesmo. Grande Eduardo Saverin é o nosso grande protagonista. E ele tem essas questões. Ele tem essas questões. Que ele é um cara que você pode perceber que a plenitude dele está no presente. Porém, ela só existe no presente porque ele vive de projeções astrais no passado, no futuro, no positivo, no negativo. E aí, ele vai entender na grande veada final que ele vai voltar para a realidade dele. Ele vai entender que ele tem que viver o presente, que a vida é bela, que ele não tem que estar no passado nem no futuro. E quando a gente se dá conta, ele volta para 2022, que é onde ele está projetando tudo isso. E ele faz o quê? Ele começa a espalhar a palavra para não resultar no 2%, 1%, nem no 3%, nas distopias que a gente trouxe. E vira coach quântico e ganha muito dinheiro vendendo curso no Instagram hoje em dia. No Instagram? que fazer o sorteio. Eu falei Instagram. Instagram. No Instagram, hoje em dia, vendendo cursos e sobe montanhas, a porra toda. E, no final das contas, tudo isso para ele vender sorteio, não, para ele vender não, para ele fazer sorteios de iPhone. E aí, acaba o filme. Ele, de fato, sorteando, entregando um iPhone. Porque isso é uma ação que quebra. Só que quando ele entrega o iPhone, quem recebe o iPhone é o Jorge, nosso grande vilão do 2. Exatamente. E aí, ele pensa e fala assim, ué, será que foi um sonho? Será que foi uma projeção? Ou será que esse é o cara que vai fazer tudo isso acontecer? E a cena final, inclusive... O take final. O take final. Imagina, ele viu o Jorge. É, certo. Essa é a cena final. O Jorge nem, imagina, o Jorge nem está ligado para ele. Fala assim, ah, obrigado. E pega o telefone. E na hora que ele pega o telefone, quanto que está a carga do telefone? 3%. E aí começa o... Maravilhoso, Eluri. Cara. Você vê que tudo... Você escreveu, vão vender isso. Já está feito, né? Vamos tentar fazer spin-off. O pessoal fala tanto, o pessoal do Portal 3%, os fãs do 3%, falam tanto de spin-off. Está aqui, feito, pronto. Acabamos. Uma trilogia. Uma trilogia. 3%, 1%, 2%, 0%. Para voltar para o 3%. Para voltar para o 3%, que é onde a cobra morde o rabo. O Ouroboros, o infinito. Certo? Maravilha. Incrível. Isso é fantástico. Fantástico. Agora, quem está nessa onda de arte, de atuação, a gente podia fazer aqui umas versões de podcast que eu quero aproveitar aqui que eu estou com um ator aqui. O ator... Assim, na verdade, já estivemos com um ator aqui. O Fabinho é ator também. Sim, sim. Mas ele é principalmente dublador. Então, você que é principalmente o ator, acho que a gente tem que atuar aqui. Vamos fazer uma atuação em que mostrar aqui para o mundo como é que se faz, quantos pods se faz no pod 5. Vou tentar. O Fabio fez isso? O Fabio é um grande ator. Ele fez isso também ou não? Ele fez dentro dos personagens dele. Ah, então. Porque é um outro nível, um outro nível do Ash, tudo isso. Exatamente o Ash. Ele fez o Shinji só negando imposto, o Ash encontrando uma maconha na bolsa do Brock, tá ligado? Sem querer. Ah, cara, a gente podia fazer... Como seria um podcast? Isso aí vai até estourar um pouco, eu acho. Você já está na distância boa. Tá bom, tá bom. Como seria um podcast onde os dois estão putos, estão bravos? Bravos? Bravos. Eu vou apresentar aqui, então. Beleza? Vamos lá. Entra. Puta que pariu. Essa merda vai começar, porque se eu não postar essa merda, vocês vão me fuder. Quem que eu estou aqui na minha frente? Ah, um arrombado aí, né? Arrombado, rouba cubo, rouba... Bata os caras aí. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu, caralho. Como eu amo você. Eu amo você mais, seu lindo. Você... É um prazer imenso estar aqui. Quero muito falar sobre várias coisas. O dia hoje foi lindo. Que lindo dia. Como eu amo estar no Brasil. Estourou o microfone. Como eu amo estar no Brasil. Nesse Brasil louco que a gente está vivendo. Esse Brasil está maravilhoso. Você está bem? Estou bem pra caramba. Estou tão bem que eu pegaria você na porrada de amor. Porque você... Você é incrível. Seu porra. Eu bateria em você até te beijar. E você, seu fudido. Se você não se inscrever agora nessa merda, eu vou te estourar uma porrada. Eu e esse filho da puta também aqui. Eu vou roubar... Onde você está vendo aí o telefone, o computador? Eu vou roubar aí se você não se inscrever agora no seu canal. É um canal? É um canal. No seu canal. No canal do Zaguni. Cara da hora desse. Puta que pariu. Que porra. Caralho. Agora qual pode ser o humor da vez? Pode ser... Pode ser... Vou voltar pra cá, né? Pode ser, de repente... Hum... Não sei, a gente falou algum, né? A gente falou triste. Pode ser triste. Pode ser feliz. Muito feliz? Muito feliz. Ai, cara, eu estou tão feliz de estar aqui, Zaluni. Que legal, cara. Muito obrigado por ter me convidado. Gente, gente, gente. É um prazer imenso estar com vocês. Que alegria. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Que legal. Estou aqui com esse cara tão legal. É um prazer imenso pra mim. Como eu amo estar aqui. Vamos cantar uma música pra todos agora. Vamos! O amor é legal. O amor é sensacional. E o amor também pode fazer tudo ficar igual. Falando em amor, a gente podia fazer um como se fosse uma história romântica, né? Entre esses dois aqui que estão... Com certeza. Um podcast romântico, mas não um podcast sobre romance. Um podcast romântico, entendeu? Sim, sim. Sim, sim, claro. Você está rolando um romance no podcast. Tá bom, então vamos lá. Gente, hoje eu trouxe aqui um convidado que dispensa palavras. Porque esse azul dos olhos dele, você se perde nesse mar como se fosse um navio Ah, desculpa, Saloneu. Eu não presto atenção que eu estava olhando sua boca. É tão linda. Ela é linda? Você fez o picode assim, né? Em cima do lábio. Fica tão bonito. Eu fiz justamente pra não enroscar com o seu. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolverem se encontrar. Eu acho que... Que mão macia. Que sedosa, que gostosa. Você passou creme? Pra você. Pra poder acariciar a sua mão, que é igualmente macia. Muito obrigado. Eu acho que a gente podia, de repente, fazer um encontro de bigodes. Eu acho que a gente podia fazer uma convenção de barbas, um velcro. se enroscando. Eu acho lindo. Eu acho tão sexy essa sua touca. O cabelo que sai. Cada traço. Cada risco. São riscos de um desenho de uma canoa que navega no lindo mar dos seus olhos azuis. Que combina com a sua roupa e com... O fundo também. Que foi totalmente pensado. Eu imaginei. Eu mandei... Eu mandei a paleta lá, o pantone lá. Mandei pra você. Eu falei, lá, isso. Cara, muito legal. Eu achei romântico. Achei que teve uma... Acho que rolou uma coisa bonita. Uma tensão. Poderia ter sido uma cena perfeitamente. Uma cena maravilhosa, majestosa. Quais mais humores a gente podia fazer aqui? Deixa eu ver. A gente podia fazer um podcast... Eu não sei se triste seria legal. Acho que o mundo já tá muito triste, talvez, né? Triste. Triste é muito... É pra o Brasil, assim. Pronto, tá bom. Fim, tá ligado? Poderia ser... De repente, misterioso. Misterioso, né? O cara... É, uma coisa um pouco misteriosa. Vocês sabem que... Um negócio misterioso, mistério, barra suspense. Barra suspense. Você até tava imitando. Quem você imitou no começo? Tava fora das câmeras ainda, mas você imitou alguém, não foi? Cid Moreira. Foi o Cid Moreira. Eu tentei imitar alguém que eu esqueci quem era, mas que foi horrível. Eu tava comentando com os alunos, acho que eu não tava aqui, que eu sou um péssimo imitador, não sei imitar. Aliás, a gente... Eu falei pra ele que se ele imitava o Silvio Santos, eu falei, cara, eu imito muito pior que você, eu garanto pra você isso. Vamos fazer um campeonato de imitação merda, assim? Eu acho bom, por exemplo. Quer ver, meu Silvio Santos? Ele é muito precioso. Tem que tomar atenção. Vamos lá. Oi. Eu tentei fazer um negócio... Oi. Gelune, querido. É você falando. Então, exatamente, não vai. Eu quero muito ver o seu. Como é uma porcaria. Assim, eu tenho algumas imitações que funcionam mal, o Silvio Santos. Não, mas eu tenho certeza que você é bom, você é bom nisso. Obrigado. Eu confio em você. Não confie tanto assim, não nisso. Meu Silvio Santos é mais... Ah, mas... Oi. Quem quer dinheiro, mas você gosta de... Água? Ou é uma merda? É uma merda, é uma merda. É muito melhor que a minha, Silvio Santos. Muito melhor. Mas você falou que você fazia um Faustão muito bom. Não, bom. Eu sei que o pessoal já deve ter visto e tal. Enfim, mas eu queria muito... Faça um minutinho. Eu queria muito ver isso. Faustão? Meu Faustão não é bom. Ele é melhor que o Silvio Santos. Mas tudo que eu faço é melhor que o Silvio Santos. Tá, entendi. Eu sei imitar com as coisas nada a ver, assim. Mas o Silvio Santos não vai. O Faustão, mano... O Faustão é nota 5,5, 6. É mais tipo... Ô, louco, bicho! Olha só quem tá aqui! É ele aqui. Olha lá. 3% de 7! Eu gostei muito, cara. Muito legal. Ó, pra falar que eu não sei imitar nada, eu até... Eu sei imitar uma coisa que é tão específica, tão específica, que eu não sei de onde eu sei imitar isso. Mas eu vou ter que me afastar do microfone, que agora eu me senti desafiado aqui. Afinal, com essa imitação de Faustão foi tão brilhante, mas que é muito específico, porque não é um gato. É uma gata no cio. Nossa! Vamos fazer uma competição de gata no cio, então. Vai, faz a sua. Você também tem essa habilidade? Eu tenho uma... É que eu vou ter que me afastar. Porque a gata no cio tem uma coisa um pouco assim, que ela tem uma... Deixa eu tentar alcançar aqui. Que é uma parada que vem e faz... Mau! 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 Vamos pensar nisso, vamos refletir nisso. É, mas tem uma coisa que tem que fazer mais alta pra fazer melhor ainda, que faz... Mau! Mau! Enfim, essa gata, minha vizinha, era assim. Incrível, não, gente. Palmas pra gata no cio. Muito obrigado. Eu tenho só o gato que, tipo, meu, você se assustou sem querer. Você precisou... Eita porra. Cara, é muito boa. O efeito da boca é maravilhoso. Muito obrigado, cara. Eu faço a coisa que eu nem sei explicar. Porque, assim, eu tava tentando aprender a imitar o pato-donaldi de existir. Mas eu aprendi que nesse processo eu fazia... Só que eu não sei fazer as vozes, tipo... E aí isso virou gato? Não, nada a ver. O gato é isso, só que... É isso, mas com outro. Cara, muito legal. Você pega aquilo e exprime. Uma coisa que é bem tosca que eu faço, ó. Que é isso, só que você puxa no ar. Aliás, meus amigos, vários têm habilidades muito boas de imitação. O Lucas, por exemplo, faz cachorro, golfinho, gato também. Laís, minha noiva, tem vozes incríveis. Até a gente tem dois cachorrinhos lá, o Godou e a Tieta. E os dois, eles têm uma... cada um tem uma voz. Que a Laís faz, faz muito bem. Ela dubla eles? Dubla eles. Que coisa incrível. Eu vou trazê-la aqui depois pra ela fazer isso, que é brilhante. Por favor. E tem um amigo nosso também, Gabriel, que tem que imitar. Silvio Santos, por exemplo, dele é brilhante. Pô, incrível. Incrível. É muito bom. É engraçado que assim, você pega qualquer imitador do Brasil, às vezes ele não sabe imitar nada, mas o Silvio Santos e o Faustão, ele sabe. E eu não sei. Entendeu? Eu já consegui imitar pessoas, personalidades que ninguém nunca fez, mas... Já eu... Eu tenho até um trauma, assim. Eu tinha um trauma, porque eu era criança, criança, adolescente, e eu já era ator. E aí tinha uma parada na escola, que era assim, ah, se é ator, então imita o Silvio Santos. o Silvio Santos aí pra eu ver. Eu falo, não sei imitar, eu sou péssimo imitando. Ah, você é mais se não é ator. É tipo, tu tá a ver, né? Faz o Faustão aí pra eu ver, então. Vai, mete um Faustãozinho aí pra eu ver. E eu não sabia, eu era péssimo, eu era péssimo imitando qualquer coisa. Faz o Faustão aí pra eu ver. Agora é a pergunta, assim, desconexa com o seu ator, mas agora eu quero saber. O Faustão? Isso. O Faustão eu nunca tentei, sabia? Vai ser um experimento inédito aqui. Vamos lá. Eu vou, qual que é? Ô, louco, bicho! Brincadeira, meu! Brincadeira, meu! Tá mais paulista, né? Tá mais paulista. Brincadeira, meu! Ô, meu, brincadeira. O Bolsa, né? Meu, brincadeira, meu! Meu. Você é de São Paulo? Onde você é? Eu sou de São Paulo. Tenho sotaque em meio de lugar nenhum, assim. Mas eu acho bem paulistano o meu sotaque. Mas as pessoas, às vezes, acham que eu sou do Sul. Talvez pela musicalidade, talvez, da fala. Pra mim, é que assim, tem um fenômeno novo de sotaque que acontece, mas você é mais com as pessoas da internet. Que a gente tem contato com tanta gente em tantos lugares do Brasil que você vira um amálgama ali, uma coisa ali de sotaque. De vários sotaques. E eu percebi isso em você. Mas você não tem contato com a galera, assim, na internet. Mas eu acho que talvez você... Pelo teatro, talvez, né? Pode ser, talvez. Eu tive que fazer uma vez um personagem... Eu morei no Rio um tempinho pra fazer... Eu fiz o Pedrinho, depois eu fiz Malhação. Então, eu tinha amigos que iam pro Rio e em um mês estavam com sotaque já. Sotaque carioca. É que o sotaque carioca pega, né, meu? É, então, mas eu não tenho isso. Assim como eu não imito ninguém, não tenho essa habilidade de imitar vozes, também de pegar sotaque eu não tenho, sabe? Eu tenho um sotaque que é muito meu, que tem uma musicalidade, que parece... É paulistano, claro, né? Si, fui nascido e criado aqui em São Paulo, mas talvez um pouco meio também do Sul, não sei por quê, porque nunca fui pro Sul, então nem tenho parente do Sul. Nunca nem falou com ninguém do Sul. Nem falei, nem conheço, nem imagina do Sul. Odeio o Sul, não tô usando. Então já arrumou uma briga, gente. Já arrumou. Não, mas talvez pela musicalidade, assim, sabe? Mas é que eu sempre tive muita coisa com a voz, assim, no sentido de... Eu tinha muita... Quando era moleque, eu tinha aliás, podia ser uma história, né, mas eu tava ficando surdo, porque eu tinha alguma coisa, eu não vou lembrar o que era, mas alguma passagem do tímpano não se fechou, e aí eu tinha muita sinusite remite, e toda vez que eu fazia assim, isso ia pro ouvido, e tava fazendo uma infecção ali e tal, e eu não tinha audição. Eu via as pessoas e conversava com as pessoas, lendo o lábio da pessoa mexendo, então eu ficava conversando, meio que eu tinha uma audição muito baixa, assim, sabe? Mas dos dois ou só em um? Dos dois, dos dois. E eu operei, fiz um negócio, coloquei um dreno e tal, e sempre tive muita sinusite, muita remite também, então toda essa parte, até hoje, sabe, é sempre um pouco, na minha vida sempre foi um pouco prejudicada, assim, sabe? Então eu sempre como ator, porque ator, a voz é fundamental pra qualquer coisa, pros personagens, seja no cinema, seja pro teatro, o trabalho de voz é muito importante. Então sempre foi uma coisa que eu precisei trabalhar muito, 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 pra poder lidar com essa minha voz, entender toda essa complexidade, então talvez minha voz também tenha um, venha um pouco disso também, sabe? Pode ser, pode ser uma coisa assim, realmente, eu não faço ideia dessa situação da sua vida, cara, caramba. Quando foi que você operou, assim, você tinha quantos anos? Eu era pequeno, eu tinha uns sete, oito. Ah, entendi. Mais ou menos. É, aí já, né, já teve um tempinho, mas você ficou um tempo. É engraçado, porque não tem tanto a ver com o seu ouvido, mas assim, eu tinha um problema, é que chama de adenoide, um negócio assim, é uma carne esponjosa que fica dentro do nariz, sabe? Eu tirei também. Você também, né? Eu aproveitei essa cirurgia, já tirei o ouvido, já tirei o nariz e a garganta também. Tirou o ouvido aí, tirou tudo. Não tem ouvido ali, isso. Ah, é verdade, isso é liso assim, né? É liso, é que eu tô com o negócio aqui, não dá pra ver direito, mas se você for ver aqui, ó. Olha, é verdade. Você escuta, você anda com um Tascam na cintura, assim, né? Você vai microfonando as pessoas, é um eterno entrevistador. Mas eu fiz isso, eu fiz no ouvido, eu fiz no nariz e na garganta também alguma coisa que eu fiz que eu não me lembro que era talvez amígdalas, não sei, sei lá o que eu fiz, mas que também foi nariz, ouvido e garganta. Tudo junto. Já foi tudo de uma vez, né? Foi. Então, é engraçado porque assim, eu tinha problema com a carne esponjosa, né? E adenoide, o pessoal fala, e até eu acho que oito, sete anos também, por aí a cidade, eu não respirava pelo nariz, entendeu? E aí, quando eu tirei, meu corpo não tava habituado. Então, foi muito difícil. E pra piorar, meu nariz ficou muito sensível quando eu comecei a respirar pelo nariz. Eu acho que como não tinha fluxo de ar, ele, não sei, se não preparou, não sei como é que é. Ele ficou muito sensível, aí eu comecei a fazer natação, tudo mais, tudo mais. Só que assim, até hoje, ele fecha muito fácil, entendeu? Então, toda noite assim, não toda noite, mas vira e mexe, pega aqueles nasonex, assim, tem que dar um, sabe? E é um negócio que assim, é complicado isso, muda toda a sua percepção, porque minha voz muda, minha voz quando eu operei, mudou 200%. Era um negócio diferente, né? Pô, a voz, era só a voz aqui nasalada. É, porque não tem nada aqui, não tem nenhuma ressonância, não tem nariz, não tem nada. Imagino que tivesse diferente. Eu tenho muita rinite, isso eu tenho, muita rinite. São Paulo também é foda, né? É, São Paulo é foda, mas desde que eu parei de comer carne, melhorou. É, que bom, cara. Eu já ouvi algumas coisas em relação a isso, de quão inflamatório é. Carne vermelha? Principalmente, então não sei se tem a ver com isso, mas desde que eu virei vegetariano, melhorou assim, 90%. Que legal. Eu não sabia que você era vegetariano. Já temos aí um ponto para quem quiser virar vegetariano. Eu tenho uma questão com glúten, que eu tive que cortar, a questão de alergia, não chega a ser uma doença celíaca, mas entra nessa ideia, entendeu? Então, eu acho que assim, talvez, pô, vou fazer esse teste. É porque na maioria dos dias na minha vida, eu como, eu não como carne mesmo, entendeu? E assim, é por opção também, mas é principalmente, porque carne é um negócio muito pesado quando você começa a reduzir na sua vida, né? E eu prezo por energia. Então, como eu fiquei muito tempo sem saber, esse lance do glúten, quando eu comi, toda vez que eu como glúten, eu fico, mano, baqueado, fico cansadão cedo, sabe? Fica, coça a minha cara, assim, tipo, eu fico respirando pior, né? Eu não respiro muito bem. E aí, por muito tempo, eu fiquei tentando otimizar a minha dieta pra ter mais energia. E quem não come carne tem mais energia, entendeu? Então, eu reduzi bastante a carne, eu como só fim de semana, assim, quando é no churrasco, na sogra, sabe? Uma coisa assim, mas eu não compro, cara, eu compro, tipo, no máximo um frango, assim, mas geralmente é mais pra cozinhar, pra minha namorada levar pro trabalho, né? Porque eu gosto de fazer, eu comer legumes, assim, de almoço, cara, eu faço lentilha com pimentão, eu coloco amendoim, eu gosto bastante de misturar amendoim, com legumes, eu acho que não... Você faz tipo um frango xadrez, assim, um frango. Só que com brócolis, e cenoura... Isso, exato. Eu faço um lance que é assim, experimenta depois, vocês também em casa, experimenta. Ele vende congelado no mercado, é muito bom que a gente entrou nesse assunto, mas eu achei, vamos continuar aqui. Do nada, né? Do nada. Mas, aliás, é bom repensar isso, né? Sim, demais. Eu, na verdade, eu tive muita vontade durante muito tempo de parar de comer carne e achava que não conseguia. Achava que... Ficava naquela hora porque meu sangue é muito carnívoro. Ah, eu preciso de carne. Realmente eu comia muita carne, assim, sentia que precisava. Aquela coisa de se não tiver uma carne na refeição, parece que eu fico... Ah, eu ficava fraco, assim. E aí, um belo dia, a primeira vez que eu virei, que durou uns dois, três meses, ou menos até, e aí eu voltei porque estava no meio do 3%, eu não estava conseguindo muito me concentrar nisso, mas foi depois de ver Okja. Olha que louco. Ah, pode. Aquele filme da Netflix, eu falei, cara, aqui... E aí eu comecei a pesquisar umas coisas, falei, não, vou parar. Parei, voltei, e aí depois de uns poucos meses depois, eu e Laís, a gente resolveu parar junto. Falou, vamos fazer isso junto? Que aí é muito mais... Um ajuda o outro, um puxa o outro e tal. Isso. E aí isso faz em três anos, talvez. Legal. É. É um tempo curto ainda, mas que a gente não come nada, carne vermelha, branca, peixe, nada disso, frutos do mato. E é legal porque assim, pô, mas faz muita diferença quando os dois param juntos, entendeu? Porque é engraçado, e pra mim, eu realmente não sinto falta de carne, cara. Eu caguei pra carne. Aliás, eu acho ruim você comer todo dia carne, entendeu? Não é gostoso. Carne vermelha, estou falando principalmente de carne vermelha. Frango é mais fácil, peixe é mais fácil, são carnes mais digeríveis, né? Mas carne vermelha é muito pesado, cara. É pior de mastigar, mesmo a bem passada, ela pesa no seu corpo, ela demora mais pra sair do seu corpo, ela dá uma gastada a mais. O meu maior problema é com, por exemplo, ter um churrasco, sabe? Só que não é sempre que tem, só o fim de semana. Então, tipo, pô, tá ali realmente, dá uma vontade, mas no meu dia a dia, zero vontade. Só entra carne lá em casa, mas pela minha namorada mesmo, pra eu fazer pra ela e tal, porque ela não tem esse hábito de vegetais assim. Então, mas sabe que, a coisa que eu mais pensava assim, eu falei, nossa, eu vou parar, e aí um jantar, um churrasco, uma pizza que tem alguma carne, eu vou ficar com vontade, assim, eu ficava muito com isso. E nunca fiquei. Foi uma coisa tão decidida, assim, paramos, paramos, é isso. Eu até, ovo também não como ovo, então, só como, eu tô numa etapa que eu quero muito entrar no veganismo, então, eu tô numa etapa que eu parei todas as carnes, parei o ovo em estado, assim, puro, assim, né, ovo frito cozido num negócio assim, num prato, eu ainda como, de repente, uma massa que tenha ovo, sabe, um bolo, assim, que tenha ovo, leite eu também não tomo, porque me faz mal, muito mal o leite, mas queijo eu ainda como de vez em quando, agora eu tô nessa fase de cortar esses até o final do ano e tentar parar com tudo, sabe, porque me faz muito bem. Pela questão dos animais, claro, mas também pela questão da saúde, mas principalmente, eu acho pela questão que me incomoda muito é a maneira como tudo é feito. com certeza, Da indústria, como que isso é... Indústria horrorosa, né, cara? É, dos matadouros e da exploração animal, isso pra mim é o que importa, assim, é o que me incomoda profundamente e eu resolvi não ficar mais indiferente, porque me incomodava muito, assim, eu amo muito animais, eu tenho uma relação muito grande com animais, então eu falei pra mim não chegou num momento que não fazia mais sentido e cada um tem seu tempo, cada um tem uma etapa da vida e coisas que fazem sentido, não, mas pra mim não fazia mais sentido. Não fazia sentido eu continuar comendo carne com o que eu acreditava da vida e vendo toda essa indústria, como ela é cruel e horrível e aí me fez muito bem parar pra tudo isso, pra saúde, mas também de sentir que, cara, pelo menos eu não estou contribuindo ali dessa maneira, sabe? Porra, mas eu acho muito admirável, cara, de verdade, porque assim, eu amo, porra, eu sou apaixonado por animais, a tão nível é assim, que se eu, obviamente, que se eu tivesse que preparar, eu acho que na verdade se todo mundo tivesse que preparar o seu alimento, acho que o mundo viraria vegetariano muito rápido, entendeu? Porque a maioria da galera que come é porque está ali já, está processado, de repente. Não vê um animal, vê um pedaço de uma coisa ali, e às vezes nem isso, às vezes vem ele todo processado no meio de outra coisa. Não dá nem para reconhecer, mas sabe que, por exemplo, dentro das culturas onde isso é respeitado, sabe? A questão de se alimentar com o animal, para mim, isso, e tem pessoas que também tem uma questão com isso, talvez, mas para mim isso não é uma questão, sabe? Por exemplo, se ver uma pessoa que é uma comunidade, uma cultura, onde o lugar do alimento com o animal, isso está num espaço onde está incorporado de uma maneira dentro daquela cultura e aquilo é de uma maneira dentro disso respeitosa, dessa caça que não é a caça que se fazem aí, mas de repente uma cultura nativa onde isso está dentro do pensamento da lógica daquela organização, para mim isso é tudo bem, sabe? Até dentro de uma religiosidade, quase não foi. É difícil falar essas palavras. religiosidade, onde isso também está incorporado, eu não tenho nenhuma questão, minha questão é com essa grande indústria, é horrível, sabe? você vai pegar, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, geralmente a caça indígena, que os índios pegam, eles entendem o ciclo da natureza, eles sabem que se você caçar três javalis, que javalis em alguns lugares é situação de praga, mas excluindo isso do campo, eles sabem que se você caçar uma quantidade X e depois rotacionar para plantio ou pesca com a quantidade Y, eles entendem, funciona o ecossistema, não é aquele lance de você criar, você inventar bichos, tipo o Chester que nem existe na natureza, inventa um bicho que nem anda para poder matar ele, abater ele, entendeu? então é uma questão totalmente diferente, eu concordo com você nesse sentido e cara, assim, eu sei que vegano eu nunca ia conseguir ser, eu já entendi isso porque o ovo é um negócio que eu uso em tudo, justamente evitando para rebater carne e tudo mais, proteína do ovo, mas assim, eu acho admirável, acho admirável, vegetarianismo é um lugar que eu quero estar um dia, eu acho admirável mesmo, eu acho que assim, não tem argumento nenhum para eu chegar e falar, pô, vegetariano é tipo, idiota, não faz sentido, tem gente que defende, mas não tem cara, é só tipo assim, é só o seu ímpeto animal, mas tipo, porra, sabe, acho que se você for entrar na linha de defesa, não, porque tem que comer carne para ter fome, não tem que, você pega a galera que, porra, os mais boladeiros assim, que são fortes ou são grandes, cara, a galera, eles cortaram carne porque isso atrapalha o desempenho físico, entendeu, então tipo assim, é um negócio muito louco, você vai ver, e eu converso muito com minha irmã, porque minha irmã é vegetariana também, e eu converso muito com ela porque ela é marombeira, então eu falei, porra, se alguém na sala falar que fica fraca, ela entra e fala, porra, vamos conversar então, tá ligado, então tipo assim, mas tem uma coisa, Lune, que você falou, quer muito fazer, sabe, tem uma coisa que tem, é do fazer mesmo assim, sabe, sim, sim, chegar e começar, é, de começar, porque você começa, e aí você vai se sentindo bem, você tá dentro de uma, de uma lógica sua, que é, eu já comecei, já tô há um dia, não vou voltar agora, já tô há um mês, não vou voltar agora, já tô há um ano, não vou voltar agora, e aí isso, tem pessoas, enfim, cada um é cada um, mas isso vira um lugar muito natural, eu não consigo entender mais a lógica da carne assim, sabe, não consigo entender como que isso é incorporado, não, 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 sabe, pra mim não faz mais sentido tudo isso. E como é que você faz com relação, porque assim, tipo, a indústria é foda, entendeu, e hoje em dia as pessoas usam partes animais em quase tudo, como é que você e a Lays fazem pra desviar disso, porque os caras usam mesmo, em coisa de carro, o negócio pra passar no carro, o shampoo, o perfume, às vezes. Essa etapa do veganismo, de fato, eu ainda tô muito longe, assim, os produtos que eu uso ainda, eu tento tomar um cuidado, mas ainda tô muito no início de um aprendizado, tem coisa que eu falo, nossa, jura que isso daqui tem? Não sabia, então, eu tenho ainda uma imensa falta de conhecimento do que, desse veganismo, assim, mas eu quero muito um dia eu estar nisso, e próximo, não de ar um dia, não, daqui a pouco eu quero estar no lugar de ter esse, de poder fazer isso, sabe? E o interessante também é pensar que, cara, você não precisa ser o absoluto, assim, cada passo que você dá já é um passo positivo, né, então já é um passo que é melhor do que se você não tivesse dado, né? Claro, claro. Então, porque se for parar pra ver no micro, assim, pô, tem roupas que no processo de tintura os caras usam tutano de boi, aí falam, porra, como é que eu vou saber? É difícil também, né? Mas, assim, o máximo que você puder evitar, eu acho que é interessante isso, eu acho admirável isso, e é muito, muito bacana. Cara, um dia eu vou fazer, eu vou entrar nessa, né? Porque é uma coisa ainda meio complicada pra mim, né? Principalmente pela estrutura de, pô, a dinâmica em casa, porque, tipo, eu não sei, o quão fácil é você viver com alguém, um é vegetariano, outro não, entendeu? Eu acho que fica uma coisa meio complicada nesse sentido, mas é algo que eu tenho uma admiração muito grande, entendeu? Eu acho absurdo quem vem, defende, o cara vem um vegetariano, cara, você tem que ter vergonha, eu tenho vergonha de comer carne ainda, pô, você tem que ter vergonha, tem o cara que fala, não, bacon, caralho, bacon é da hora, não, para de ser idiota, velho, isso não é um neandertal, tá ligado? Não, bacon não, porque os homens da caverna comiam carne, os homens da caverna cagavam onde dormem, entendeu? Não tinha roupa, entendeu? Perdi o dente com 17 anos, não é assim, a gente foi para algum lugar, que a gente tem uma, a gente evoluiu, acho que não é o natural, esse argumento é muito bom, eu não escuto mais tanto assim, o pessoal falava mais na época, que estava aquela briga, aquela discussão, homofobia, que bom que agora já, acho que a gente virou muito essa página, ainda tem muitos casos, quase, de pessoas ativamente homofóbicas, mas acho que a gente virou um pouco essa página, porque tinha uma época que o pessoal falava, ah não, mas não é natural, olha lá, o homem como não é natural, eu falei, irmão, você vai entrar nesse papo de não é natural, tá ligado? Tipo, o que que é, tem muita coisa que tipo, o ser humano não é mais natural, se for parar para ver, e isso é mais natural do que o shampoo que você usa, do que a camisa que você usa, porque isso é o ser humano, entendeu? Isso é o nosso cérebro, é tipo, é o nosso corpo, é muito mais natural, isso é natural, entendeu? O que não é natural é, pô, TV, entendeu? O carro não é natural, entendeu? Mas enfim, isso é uma discussão... Não, mas você falou, Zé Luna, ainda de agora a gente está avançando, avançando talvez, não avançados, eu acho que ainda não, mas avançando em questões, mas eu acho que muita coisa saiu do, também por outro lado, saiu um pouco do boeiro, assim, sabe? Saiu, Nesses últimos anos. Com certeza. Coisas que, discursos e defesas e pensamentos que a gente não via, assim, explícito, parece que agora tem uma legitimação de coisas que são bem assustadoras. Não, mas tem, tem, mas o que eu quis dizer, eu concordo, é que assim... Mas eu super entendi que é isso, médico. Porque, por exemplo, assim, eu não quis dizer que diminuiu, mas o lance é que eu acho que a gente melhorou, muitas pessoas iam numa inércia, tá ligado? Hoje em dia as pessoas, muitas pessoas discutiram, eu conheço muitas pessoas que reproduziam discursos idiotas, na inércia mesmo, sabe? E com as conversas de hoje em dia, essas pessoas, esse tipo de pessoa, assim, que eu acho que é de um índole, né, interessante, né, com informação, de repente, também mais interessante, essas pessoas, eu acho que já, aí a gente avançou a discussão aqui. Agora, sempre vai ter aquela galera que vai querer destruir, né? Sim. Essa galera desgraçada, e eu acho que essa galera, elas estavam mais em silêncio, e agora, eu acho, eu acho que é uma coisa bem negativa, óbvio, mas eu acho positivo no negativo, eles terem escancarado, porque a gente saber onde é que tá, e saber por que que tá, entendeu? Na verdade, eu acho que esse é um exercício que a gente tem que fazer, desde 2018, a gente entender por que que tá, entendeu? Por que que o Bolsonaro tá aí? Entendeu? Porque você pode destruir o Bolsonaro hoje, eu acho que aí não resolveu o problema, porque o pessoal, o Brasil botou o Bolsonaro ali, a gente tem que entender por que, sacou? Então, olhar essa galera, eu acho que o primeiro passo a gente já deu, a gente trouxe discussões nos últimos anos, antes do Bolsonaro ser eleito, a gente trouxe discussões de feminismo, enfim, de machismo, homofobia, toda a LGBTfobia, racismo, eu acho que a gente trouxe discussões legais, e a gente desenterrou aí, umas criaturas do inferno, do além, umas criaturas, uns vermes do outro da terra, só que eu acho que a gente, eu acho que é um passo, pra gente tentar entender, eu acho que a missão de agora, em paralelo, óbvio, em conscientizar e tentar tirar essas, essas galera do poder, é tentar entender, mano, tentar entender por que que o Brasil apoiou esses caras, mano, que eu acho que isso é uma coisa muito, que a gente não pensava tanto antes, sabe, pra mim foi uma surpresa, eu, pra você ter ideia, quando eu comecei, quando falaram antes ainda, bem antes do Bolsonaro, quando falaram que o Trump, era candidato, eu ri, cara, eu ri, eu falei, mano, Trump, velho, o cara do aprendiz lá, o Roberto Jus dos Estados Unidos, vai, toma no seu cu, eu ri, e aí o cara foi eleito, eu falei, que, mano, caralho, aí começou com esse burburinho do Bolsonaro, Bolsonaro quer sair, passei ele, porra, eu tinha um, já tava assim, meio com o pé atrás, por causa do Trump lá fora, né, os movimentos vão se reproduzindo, né, a cada um na sua escala, mas eu falei, cara, não, peraí, uma coisa, beleza, o Trump eu achei que era, que era muito meme, eu fui surpreso de fato, mas eu entendo que o americano, tem aquela, aquela visão do, ah, não, é foda, todo mundo quer, o imperialismo é foda, ele tem aquela visão de mundo, mas o brasileiro não tinha essa construção de idolatrar, entendeu, o americano, você pega assim, não todos, claro, mas a formação dele, dá pra entender, porque ele idolatra um empresário, bilionário, dono de várias, várias torres, enfim, empresas, agora, o brasileiro idolatrar um cara que só vivia no CQC, Luciana Gimenez, sabe, que ia, um meme, entendeu, um meme, um meme zoado por ser maluco, entendeu, então isso pra mim foi um choque muito grande, eu falei, cara, eu acho que falta a gente pensar por quê, por que que isso chegou ali, tá ligado, eu, eu, tem uma frase, eu tava, você falando, eu tava tentando lembrar exatamente como é a frase, que eu não lembro se é, o animal é rato, barato, não vou lembrar qual que é, mas quando vem aparecer na rua, assim, na luz do dia, que o esgoto tá cheio, sabe, sim, então, acho que é barata, eu acho que é barata, né, mas o fato é que eu acho que, independente do que aconteça esse ano, eu espero que, seja um resultado muito positivo, no sentido de, né, da gente se livrar de todo esse bolsonarismo, mas o bolsonarismo, ele não vai sumir esse ano, e, e as consequências dele, também não, e isso, todos os setores possíveis, na cultura, na educação, eu acho que a gente vai ter que lidar ainda com muita coisa, durante muito tempo, inclusive com coisas que não são de fato materiais, como coisas que, né, rombos que ficaram, e toda uma estrutura que ruiu, e que vai demorar um tempo para ser construída, mas também coisas das pessoas, assim, sabe, eu acho que tem ainda uma mudança de pensamento e perspectiva, que vai ser uma luta para ser superada, porque, poxa, 20, 30% ainda está nesse caminho, é muita gente, então, alguma coisa aí, a gente vai ter que trabalhar e conversar, entender e lutar contra também, porque isso, isso é muito importante, é, mas eu espero muito que esse ano, seja muito diferente, ano que vem, seja muito diferente, é, e sinto que será, e, claro, ah, não, não é que as coisas vão ser um passe de mágica, nunca foram, mas, pelo menos, do lugar que a gente está saindo, a gente vai poder respirar um pouco melhor, se olhar um pouco melhor, entender um pouco melhor, o que está acontecendo, poder ter cultura, poder ter educação, poder valorizar as coisas certas, dentro de uma sociedade, apoiar as coisas certas, dentro de uma sociedade, e acho que esse caminho, tomara que aconteça, e vai ser muito importante para todos nós, e que bom que a gente tem espaços para poder, falar sobre isso, mesmo que seja no meio de um mão de balde, a gente falou sobre, sobre pôsseis, sobre 3%, e a gente está falando também, para as pessoas, refletirem sobre isso, eu sei que você tem, é, um público, que imagino que deve ser um público da nossa cidade, mas também um público mais jovem, que vê você, que segue você, que acompanha o trabalho, então é importante dessa galera, também, entender, sabe, que, que caminho a gente pode ver, que caminho a gente quer, para frente, que caminho, que Brasil a gente quer. Com toda certeza, e assim, se você for ver, a galera, ela é tipo do, vou parar para trazer aqui, geralmente, dos 15 aos 25, 35, não, 15 ao 35, não é verdade, não, 15 ao 25, é o grosso, tá, no 15 aos 25, né, mas tem, uma borda do 35, também, né, mas enfim, é, mas, né, dependendo da idade, é um, é todo mundo dentro desse espectro, é a galera que está aí, para mudar o mundo, entendeu, independente do que aconteça, né, o que eu falo, eu, eu posso apoiar, tal, o candidato, em algum momento, tal, etc, mas, dependente da escolha, eu acho que a gente, a gente tem que sempre optar, para, um, um ambiente de diálogo, entendeu, a gente nunca pode compactuar, com quem foge do diálogo, e parte para a força, quer impor, para os outros, entendeu, porque acho que isso se volta contra você, e quando volta, o pessoal chora, entendeu, o pessoal fica, você vê, as manifestações pró-presidente, quando os caras passam lá, é muito engraçado, os caras se manifestando, a favor da polícia, apoia a ditadura, e quando tem um comportamento fascista, fala, não, mas calma aí, eu estou protestando, mas você não gosta do fascismo, da ditadura, então, uma amostra grátis, para você entender, do que se trata, entendeu, e é impressionante, teve uma manifestação, que foi da polícia, eu acho que era, para as forças armadas, elas intervirem, intervirem, no Brasil, assim, é, praticamente, apoia a ditadura, de novo, e o pessoal, tinha muita gente, com cartaz, apoia na polícia, não, polícia militar sim, mais polícia militar, e aí, é engraçado, que tem fotos, que eu acho, assim, eu acho um negócio artístico, é incrível, o cara segurando, tipo assim, não, polícia militar, toda a polícia, mais polícia militar, e aí, a polícia militar, jogando gás nos caras, e os caras, reclamando o puto, falando, não, pô, eu estou apoiando você, não sei o que, meu, não sei o que, eu falei, mano, é isso que é, quando você coloca o exército na rua, entendeu, o exército, o exército é uma parada, que é feita para brigar, em situação extrema, com outro exército, entendeu, e que é uma situação horrível, que a gente nunca tinha que chegar, não é para você pegar um cara desse, e colocar no meio de mães, entendeu, porra, criança, né, família, enfim, é, todo mundo, na verdade, civis, civil nenhum tinha que se meter em guerra, né. Quando você levanta a bandeira que polícia militar tem que acabar, o pessoal fala, vai chamar aqui um Batman, mas a polícia militar é uma estrutura que existe, que não faz mais sentido nessa sociedade, e que pode ter uma outra maneira de existir, uma outra maneira de uma estrutura outra, que tem a ver com a sociedade que, que não é mais essa que a polícia militar, surgiu, que serve, então não é, ah, vai chamar aqui os vingadores, não, a polícia continua existindo, assim como não tem só a polícia militar, tem outras polícias, é, que, que, que estão presentes, tem a civil, tem a federal, mas, essa maneira como se está, e eu acho, Zé Lula, uma coisa, lembrei agora que você estava falando, tem uma, 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 uma criminalização sobre algumas coisas, moralmente, falando, colocadas, que também vai ser muito difícil se superar, eu sinto assim, sabe, por exemplo, a cultura, a cultura é um ponto que vai demorar um tempo, para a gente poder passar, por algumas, alguns machucados que tiveram, até hoje, agora ainda, a Lei Rouanet ainda é falada, ah, porque a mamar na teta da Lei Rouanet, mas, o que é a Lei Rouanet? eles nem sabem, não fazem ideia do que é a Lei Rouanet. porque quando um filme capta, um filme de baixo orçamento capta, não sei, um longa, um milhão, para ser feito, as pessoas falam, nossa, um milhão para fazer um filme, parece que o ator vai ganhar 500 mil, o diretor 500 mil, a diretora 500 mil, a atriz, sabe, parece que é isso, não é, é toda uma indústria, imensa, que vai, claro, tem os atores, atrizes, diretoras, diretores, roteiristas, que são as pessoas que mais aparecem, mas não são essas pessoas somente, são muitas e muitas pessoas, das motoristas, do pessoal do catering, que é o pessoal que vai fazer a comida, da divulgação, da segurança, são pessoas que não aparecem, mas que é uma indústria que gera muito emprego. Com toda certeza. E aí eu falo assim, ah, mas a cultura é importante, se eu estou passando mal, eu vou num teatro, se o parâmetro for esse, então a gente vai ficar com o quê? Só com medicina, o que mais que tem, que é importante? Ter carro é importante? Não, então vamos tirar o carro também, vamos, e você não consome arte. Exatamente. Porque arte é o teatro, que eu acho que essas pessoas não vão, eu imagino, mas música é arte, você consome música, você joga videogame, hum, tudo isso é arte. Tudo isso é arte. Tudo isso é arte. E a arte é fundamental, porque a arte é o que retrata o nosso mundo, nossa sociedade é retratada ali, repensada ali. Então é impossível pensar um país onde não se valoriza a sua própria cultura, sabe? A nossa manifestação. E todas elas, do funk ao rap, de repente a nova MPB ou a música clássica, todas elas são manifestações muito dignas e muito importantes de uma cultura nossa. Então todas têm que ter o seu espaço, porque isso faz a gente se reconhecer como sociedade, isso faz a gente ter a nossa visão social, cultural. Então, cara, não ter arte, um país sem arte, não existe. Não existe. Não existe, mas geralmente quem é contra isso, a pessoa não tem essa autoanálise, essa autocrítica. Porque o cara fala, nossa, mas já ouvi muita gente falando, ninguém precisa de arte. Pô, o cara fala isso, mas o cara tem um Netflix, tem um Amazon, tem um Spotify, então deleta tudo, desestala o YouTube, desestala tudo. Não consome nunca mais arte, nunca mais lê um livro, aqueles caras geralmente não é mais um quadrinho, nada, nada. Então, impossível se viver sem arte. Mas eles falam isso porque eles acham que é a arte, quando eles falam da arte, acham que é o... Ah, é porque o ator maconheiro quer ganhar dinheiro em cima da Lei Rouanet, que a gente paga e não paga. Entendeu o quê? A Lei Rouanet, claro, poderia ser revertida para o dinheiro público, mas na verdade é a isenção de imposto, tem um monte de coisa que ninguém sabe. Entendeu? Que a empresa, ela só abate um pedaço do imposto e paga, né, para, porra, para apoiar filmes e tudo mais. Ao invés de ir para o jatinho do Eduardo Bolsonaro, vai para um filme, que eu acho que é muito mais interessante, certo? Que é muito mais barato, entendeu? Porque o filme é muito mais barato que as mamatas, que esses caras são os caras das mamatas, né? A galera não tem essa crítica, a galera é foda, mano. Mas assim, eu acho que a gente tem que entender, principalmente, por que que essa galera está aí, de onde que ela vem, o que que faz a manutenção dela, tentar combater isso, tá ligado? Tipo, tanto em autocrítica, autoanálise também, porque tem muita gente do lado, né, que eu acredito que é o lado oposto, que virou assim, o Brasil não é mais esquerda e direita, o Brasil é a galera, os acéfalos e a galera que tem alguma coisa na cabeça, quer fazer alguma coisa, entendeu? E dentro disso, tem gente de direita, dentro de esquerda, gente liberal, enfim, e do outro lado, tem o gado mesmo, assim, o pessoal que está indo só em direção ao morro, e batendo palma, assim, entendeu? Que é o, aqui tem uma foto muito boa, que era gados indo, eles indo, indo, é, voluntariamente para batedouro, eu falei, cara, é isso, é tipo isso, entendeu? Então, a gente tem que entender, trabalhar nisso também, criar zonas de diálogo, né? Claro que, porra, nessa, nesse, de ficar falando, com o exacerbando, eu xinguei os caras pra caramba, isso talvez eu afaste um pouco de zona de diálogo, mas eu sempre estou apoiando um momento de entender porquê, sabe? Às vezes, não necessariamente deles, mas entender o porquê, como, né? E a gente tem que arrumar um jeito de trazer reflexões, né, cara? Trazer diferenças para esse mundo, né? Porque muitas vezes, a gente bate papos bacanas, esse papo aqui é incrível, maravilhoso, não estou falando que é o caso, mas já me vi em algumas situações, que eu bati um papo com rodas de amigos pensadores e tal, eu gosto muito disso, de conversar, debater, refletir, mas eu pensava, pô, aqui a gente tem um público, a gente tem uma galera que vai pensar, vai refletir junto, vai ir pra frente, né, discutir, mas tem alguns âmbitos que a gente pensa, debate, e a gente vê que aquilo às vezes vira uma roda, que só roda ali, entendeu? A gente tem que arrumar um jeito de tirar isso, e colocar no mundo, assim, entendeu? Fazer o mundo refletir, buscar lugares, buscar pontos, brechas, né, onde caibam mudanças, né, porque entre aqui a gente já tá convicto do que tá errado, entendeu? Então, acho que isso é uma grande missão nossa que a gente tem, pensar nisso, elaborar isso, tentar resolver aí, nesses próximos meses, talvez, né? Próximos meses, porque é um ano muito importante, numa discussão muito importante, e eu acho que esse momento, por exemplo, aqui, e outros que você teve, vai ter, e espaços como esse, são muito importantes, porque é isso, não é a questão de, ah, isso é certo, isso é errado, mas vamos pensar junto, e vamos conversar, vamos discutir, vamos ver o que tá acontecendo, e vamos tentar entender se é esse caminho que a gente acha o certo, que a gente gosta, que a gente vislumbra pra esse futuro nosso, ou pro presente nosso, então, porque é isso, a questão às vezes de olhar, olhar pra coisas que a gente não tinha olhado antes, de novo, a questão do artista, sabe, de olhar pra coisas de uma maneira diferente, e falar essa coisa não é assim, por natureza, então, é assim que você quer deixar essa coisa, é isso que você acredita, se for isso que acredita, eu vou discutir com você, porque eu acho que não é o certo, mas aí, é uma questão de opiniões, mas, se bem que, dependendo da opinião, eu acho que até nem discussão tem, eu acho que aí já é um outro lugar, mas, é, tem muitas vezes que o olhar, e a oportunidade de você poder olhar e repensar, é importante, então, que bom que você tem esse espaço aqui, que você pode conversar com as pessoas, e tomara que as pessoas que estão vendo, e que falam assim, olha, talvez, eu vou repensar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, poxa, que legal, isso vai ser muito importante, com toda certeza, meu querido, e foi um grande prazer ter você aqui, imagina, já acabou, é, passa rápido, né, tem uma coisa importante, revelar a história, isso eu não vou deixar passar não, calma, calma, eu acabei de lembrar disso, pô, será que eu esqueci as histórias, deixa eu te lembrar, que eu contei, cara, era, não, é pra falar agora já? Pode falar agora, ó, então calma aí, deixa eu te lembrar, o primeiro que eu falei foi, que eu fui um, um, um macaquinho, um mico, um leonorado da Parmalat, é uma história que é, é, é verdade, mas, é, é uma meia verdade, digamos assim, porque eu fiz, é, esse, esse mamíferos, assim, da Parmalat, quando teve uma, uma, uma parte muito específica da, da, da ação, que era um filme que a gente fez, e tudo mais, então, na maioria das propagandas, pelo que eu me lembro, eu não estou, na maioria delas, é uma outra pessoa que tá, mas eu fiz, mas não dessa maneira, então é uma meia verdade, não é uma verdade total, você foi um dos macaquinhos da Parmalat, eu fui, e num filme que a gente fez, mas era um filme mesmo, ou era uma peça publicitária, assim, como é que era, um ação? Não, eu acho que, se eu não me engano, eu fiz uma peça publicitária, depois teve um filme que não era, exatamente, os macaquinhos, os bichinhos da Parmalat, mas eram todos eles, dentro de uma aventura, que, é, mas não era da Parmalat também, eram eles, mas não, usaram, mas não era, assim, sabe, era do barriguinho amore, lá do leite, eu não vou lembrar o nome do, o nome do, como é que chamava, eu acho que chamava, mamíferos na floresta feliz, uma coisa assim, puxei muito longe, agora na memória, mas enfim, então, amei a verdade, meio que fiz, mas não era isso, outra história que eu contei, foi, que eu fui no Jô, no programa do Jô, e falei, que eu queria ser, jornaleiro, essa história é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, realmente, eu fui lá, e falei, fui criança, porque eu estava fazendo, na época, uma, uma campanha publicitária, para uma telefonia, uma operadora, que nem existe mais, é uma, muito antiga, chamava BCP, e aí, eu fui ser entrevistado, porque, assim, Nordeste era muito, minha cara, tinha em vários lugares, e aí, eu acho que, quando foi fazer, o programa lá, teve alguma coisa, que me chamaram, para fazer uma entrevista, e aí, eu fiquei nervoso, na hora, apesar de, essa coisa de ser ator, parece que ator, sempre é muito extrovertido, eu sou muito tímido, na vida, isso é uma coisa, eu acho que as pessoas, vem quebrando mais, porque não tem nada a ver, nada a ver, eu na vida, assim, sou muito tímido, assim, até entrevista, até aqui, por exemplo, eu sou muito tímido, eu sou muito introspectivo, não, talvez, não introspectivo, mas eu sou muito, assim, sabe, muito reservado, assim, eu sou uma pessoa extrovertidaça, e tudo mais, então, eu fiquei nervoso, ali na hora, porque era o Jô, e tudo mais, ah, o que você quer ser ator? Eu falei, não, eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler, e eu falei jornaleiro, meio que, imaginando, alguém livraria, assim, não era jornaleiro de banca, de jornal, de fato, só que aí, por acaso, meu pai foi trabalhar como jornaleiro, uns dois, três anos depois, foi quase uma previsão que eu tive, da vida, e a última história, que eu estava no sítio, com o amigo meu Lucas, e eu vi um ET passando, é mentira, mas, eu vi um fantasma passando, caramba, eu achei que você ia falar, a parte do Lucas é mentira, ele não estava, mas o ET estava, é verdade, não, eu não vi o ET, infelizmente, acredito, eu adoraria ver um ET, mas não vi, mas foi uma fantasma que eu vi, já vi várias fantasminhas da vida, como é que você classifica? Conta aí, vamos se enchar essa história, vai, foi o seguinte, eu estava no sítio, de fato, com meu amigo Lucas, comemorando o aniversário dele, e aí, todo mundo foi dormir, eu acordei no meio da noite, com uma garota, na porta do quarto, olhando para dentro, e eu acordei, e vi a garota, e falei assim, cara, quem é essa garota, não conheço, e ela estava vestida, estava vestida, estava vestida, talvez, mas como assim, tipo normal, não, não, estava com uma espécie de camisola, assim, uma roupa meio de dormir, parecia, e eu lembro dela, uma garota com cabelo nos ombros, ela estava ali na porta, parada, olhando para dentro, e aí, eu falei, quem é essa garota, não conheço, mas, tinha alguns amigos do meu amigo Lucas, que viriam passar aniversário com ele, que eu não conhecia, que iam chegar no dia seguinte, eu falei, bom, talvez o pessoal tenha chego, e aí, essa pessoa está procurando um lugar para dormir, mas não tinha muito espaço ali, tinham várias milícias, mas todas elas estavam ocupadas, eu vi, ela ficou olhando, olhando, não olhou para mim, em momento nenhum, olhou, olhou, olhou dentro do quarto, ela entrou assim, ou só ficou na porta? eu perguntei para o Lucas, falei, Lucas, alguém novo chegou, não chegou, alguém veio em casa de madrugada, não veio, falei, bom, entendi, foi um fantasma que eu vi, fiquei com essa informação, que eu sei que a Laís, minha noiva, tem muito medo, falei, bom, o pessoal vai ficar com medo também, e aí, na noite seguinte, começou a surgir história de fantasma, de terror, ah, porque eu vi um lobisomem, porque eu vi não sei o quê, e aí, do nada, um amigo dele, que nem é tão amigo meu assim, falou assim, cara, nem fala sobre história de terror, porque eu tive um pesadelo muito sinistro, eu sonhei que tinha, uma garota morta, andando pela casa, puta que pariu, você não tinha falado para ninguém? não, para ninguém, nossa, eu falei assim, ah, como que ela era? foi uma menina nova, com camisola, cabelo até aqui, eu falei, ah, então eu vi, essa garota, e aí, todo mundo ficou morrendo de medo, todo mundo dormiu na sala, junto, de conchinha, ali, com medo da garota fantasma, mas eles são tontos, porque ela não entrou no quarto, a sala, ela andou, então, é uma boa questão, aí, meu amigo estava fazendo aniversário, estava meio deprê, assim, o Lucas, que quando ele faz aniversário, às vezes, ele fica meio deprê, e aí, ele falou, não, besteira, é isso, mano, vou dormir sozinho, então, foi dormir sozinho, meio da noite, todo mundo da sala, a gente começa a ouvir, passos, eu falei, não, não é possível, todo mundo está acordando, só vi o pessoal sentando, assim, acortando, eu falei, não é possível, aí, eu levantei, eu falei, bom, eu vi, vou perguntar, o que você quer? O que você quer? Já são íntimos, já. O que você quer? Você quer alguma coisa? E aí, eu levantei, fui no corredor, os passos vindo, fui lá no corredor, escuro, tudo escuro a casa, aí, só chega meu amigo Lucas, com um travesseirinho, uma mantinha, falou assim, ô, mano, posso dormir aqui também? Ah, mano, muito boa essa história. Mas o fantasma foi de fato, eu vi de fato. calma, mano, é muito louco isso, porque assim, para mim, eu sou muito instigado por uma história de fantasma, porque é aquela coisa que eu, eu acredito não acreditando, sabe? É um negócio muito, não, eu quero, pô, só vou acreditar quando eu ver, mas se eu ver, eu acho que eu vou pensar que eu estou louco de alguma coisa, não sei, e é muito doido, porque assim, a casa que eu fui morar agora, lá em Bauru, ela é, é que assim, a minha namorada, ela diz que ela é bem sensitiva, ela tem essas questões e tal, né? Eu acho legal ouvir bastante, porque assim, eu nunca tive experiências paranormais, de visuais, assim, tal, mas eu já vi coisas estranhas, só que são coisas estranhas, você, pô, você passou ali, pode ser um gato, pode ser, entendeu? Sempre para mim pode ser alguma coisa, entendeu? Se não apareceu uma menina morta na minha porta, eu não, eu falei, puta, isso aí é uma menina morta, cara, aí não vou discutir, mas sempre é um, está um estralado de coisas, sabe? Uma coisinha que passa aqui, um vultinho que passa. Isso, um fantasminha por trás, mas não, entendeu? Mas aí o que acontece, lá na casa era muito doido, porque lá é uma situação assim, tipo, a gente ouvia muito barulho estranho, entendeu? Mas eram barulhos assim, geralmente, é porque tem vizinho, tem essas coisas, né? Só que aí, cara, acontecia coisas estranhas, então tipo, no quarto que eu montei meu estúdio, no começo, assim, ela dizia que a casa estava bem carregada no começo, né? E era meio diferente, porque às vezes no quarto, vi um cheiro estranho, diferente, um cheiro diferente, não era um cheiro ruim nem bom, era um cheiro diferente, entendeu? E aí, a gente, depois, quando eu fui colar, que eu coloquei no estúdio, eu coloquei espuma, né? Quando eu fui tirar as coisas para ver, eu vi que tinha umas marcas, umas coisas assim, tipo, de arranhados, e eu falei, meu, o que aconteceu nessa casa? Teve um morador só, cara, só morou uma pessoa lá, já estragada desse jeito, e ficou vazia um ano, né? Aí tem gente que fala, né? Que a casa vazia, também, atrai, enfim, teve uns dias que a gente estava lá, e você conhece Bauru? Não, não conheço. Ah tá, é que todo mundo que passa aqui fala, puta, alguma história em Bauru. Já vi em Bauru, não conheço, não conheço. Certo, tudo bem. E não é obrigado a conhecer, tá? Só se quiser passar a visitar. Mas quero muito conhecer, se quiserem me convidar. Não, te convidando agora, se quiser visitar, vai ter onde ficar. Eu não conheci, tá bom. Vou te colocar no quartinho mal, sombra, brincadeira. Tem os arranhões na parede. Não, mas isso aí, provavelmente foi coisa de papel de parede, tirando, rasgou, eu acredito que sim. Mas uma coisa tenebrosa que aconteceu foi assim, Bauru, tem épocas que demoram muito pra chover, tem épocas que chove, 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 só chove, entendeu? A gente, desse momento que eu fui morar lá, demorou acho que uns 2, 3 meses pra eu ver a primeira chuva, quando eu fui morar lá. E aí, teve uma chuvinha tal, etc, ok. Quando veio uma chuva séria, que ela começou a marcar toda a parede, começou a aparecer as marcas de mão de criança na parede de fora. Aí a minha irmã, ele falou, meu, eu não acredito nisso, velho, tá estranho, entendeu? E a marca ficou, ficou como se fosse coisa de óleo que você passa assim, sabe? Só que ela foi emanada pela chuva, só que ela ficou lá, entendeu? Então, esse negócio que, até hoje eu vou te mostrar se você for ver, mas tá, nunca mais aconteceu. Tem uma marquinha de mão ali. Uma marquinha, uma mãozinha assim, só que assim, pode ser criança que mexeu, entendeu? Borou uma criança lá, acredito que ela esteja viva até hoje. Pegou e passou a mão de óleo lá e ficou ali o negócio. Brincou, né? E aí talvez a chuva, não sei, cara, tem muitas coisas que podem acontecer. Talvez ela marcou a parede atrás da tinta, e aí deteriorou, e aí só vazou agora, entendeu? A parte da marca, entendeu? Agora, mas umas coisas que não tem explicação, foram as coisas mais recentes que aconteceram lá. É que um dia, olha isso, e eu entendi como uma coisa amistosa. Eu adoro História de Fantasma, eu sou apaixonado, até por isso, até por ter visto essa menina, e outras coisas também. Desde pequeno, eu vejo muita coisa assim, de mediunidade e tal, mas, então eu sou doido, conte aí. Ah, tá, certo. Achei que você ia falar, adoro História de Fantasma, mas essas estão uma bosta. Não, quero ouvir, quero ouvir. Melhor que essa, tem uma minha mentira, não, quero muito ouvir. Então, tudo bem. Porque assim, a gente tem porquinhas da Indy agora. Que bonitinha. Elas são lindas, e aí qual que é o lance? Elas fazem, elas estão gordinhas agora, então elas fazem barulhos, às vezes assim, então a gente fica, pô, será que foi ela? Será que foi lá fora? Será que foi alguma coisa, Porém, tem barulhos que a gente sabe que não é. Será que ela falou, Zé Lune? É, do nada maior. É, eu ouvi ela falando socorro um dia, acho que ela aprendeu a falar, né? Coisa, mas aí qual que era o lance? Teve um dia desses, que eu tava, tava deitado, e tava meio cismado, porque o sinal é muito seguro, entendeu? Nunca, não teve nenhum problema, até quando teve o lance da moto, foi aqui nessa conversa que a gente falou da moto? Da moto? Ah, desculpa, é que a gente falou, conversei aqui fora, enfim, tava falando com eles. Só traçando um rápido, uma pincelada, um vizinho da frente esqueceu a porta aberta, com a moto, com a chave, né? A moto com a chave no contato. E aí eu falei, meu, São Paulo, o cara piscou olhando. Já tinha perdido a moto. Exato. E ficou lá? Ficou lá o dia inteiro, entendeu? Olha que ótimo. Eu falei, São Paulo, se você tá olhando pra moto, você pisca, ela desaparece, entendeu? Imagina, né? Só que lá é bem tranquilo o bairro, então, mas mesmo assim, né? Não é legal dar sorte pro azar, se deixar a porta aberta, pode ser que alguém entre e leve alguma coisa, entendeu? Também não vai, né? Abrir tudo. Então, o que acontece? Ninguém vai invadir sua casa, ninguém vai roubar sua moto, mas se você deixar um celular na rua, alguém vai levar. Você tá deixando, tem um negócio muito além, sabe? Mas enfim, não teve caso de nada, de roubo de nada, assim, entendeu? Lá eu fico bem mais tranquilo que São Paulo, mas só que é o caso. Às vezes eu fico meio neurado, assim, de deixar destrancada a porta, né? Porque tem um quintal, tem a porta pra rua e tem a porta pra casa. E aí, mexe o tranco. Às vezes eu deixo numa boa, mas eu fico meio desconfortável quando eu lembro que eu deixei aberta. Aí teve um dia que eu tava deitado e aí eu vi um barulho lá fora. Falei, meu, não tem gato, porque é um muro alto, né? E não tem caminho pra voltar, eu acho que eles entendem, então eles nunca pularam gato lá. Porque você sabe que se pular não tem como... Certo. Não tem como voltar. Faz sentido. E atrás eu telei, né? Por causa das porquinhas, que fica perto delas. Eu telei, assim, o teto, tem uma parte atrás, mas enfim. Aí eu vi um barulho estranho lá, atrás. Parecia que a gente tinha entrado, né? Falei, meu, eu falei, ah, não, peraí, eu acho que eu vou levantar e vou trancar essa porta. Só que tava tão gostoso deitar, eu falei, não, se eu ouvir alguma coisa a mais lá fora... Você vai... Eu vou levantar e trancar. Só que aí, qual que é o lance? A porta quando... Você sabe que o primeiro que morre no filme é você, né? Tipo, ah, não, vou deixar... Ah, vou deixar ali. Não é nada não. Exatamente. Ou o que vai atrás, né? Fala, não, vou ver o que é. Eu fui os dois, no caso, né? Você foi o que deixou e depois já foi atrás. Deixei a merda acontecer. Primeiro eu morrer, certeza... Eu queria muito morrer ali, né, meu? Aí o que acontece? Só que, assim, ninguém abriu a porta. Quando eu abri a porta, eu escuto, é um barulhão, é uma porta de metal, assim. Então, eu sabia que ninguém tinha aberto a porta. Só que aí, eu ouvi um barulho lá fora, aquela vez, eu falei, não consegui dormir. Eu falei, mano, eu acho que vou levantar, vou trancar. Se eu ouvir mais alguma coisinha assim, eu vou lá e tranco. Só que aí, eu ouvi um barulho dentro da casa e era meio que um... Andando, assim. E aí, eu ouvi na porta, tipo... Aí eu, ah, não. Nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo. Aí eu falei, puta que eu até fiquei arrepiado aqui, ó. Eu falei, nem fudendo, velho. Entrou alguém em casa sem abrir a porta. Aí eu falei, então... E aí? Aí eu pensei, só que eu fiquei nisso, ninguém abriu a porta. Tava fechado, sabe que tava fechado? Falei, se alguém entrou e bateu, eu falei, mano, ninguém entra e bate. Tá ligado? Eu falei, o espírito foi educado, né? Ele entrou, falou, puta, esqueci de bater, velho. Ou foi chamar, né? Deixa eu bater pra avisar, opa. Exatamente. Chegou aqui. E aí, eu fui abrir a porta, eu abri com o maior cagasso, só que assim, sem entender, porque a casa inteira tava fechada. Ninguém abriu a porta principal, porque isso não foi no meio da noite, assim, a gente foi deitar e eu fiquei um tempo acordado, eu não dormi, não peguei no sono nem nada. Então, eu fiquei pensando, puta, vou fechar ali. Aí eu ouvi o barulho, assim. Aí, quando eu abri a porta, a casa tava tranquila. Aí eu olhei, dei uma olhada assim, direitinho, deu uma... Aí eu fui me tranquilizando, eu peguei e tranquei a porta de dentro. E como é que eu interpretei? Eu falei, cara, o espírito falou pra eu trancar a porta. Ele veio me chamar a atenção. Eu levei como isso, velho. Pode ser, alguma coisa poderia acontecer. Ele falou, tranca aí, pode ser. Exato. Às vezes tem até, eu não sei como é que... Eu não entendo nada dessas coisas de espírito, mas eu não sei, tipo, às vezes tinha um espírito negativo, maligno lá fora, que ia entrar se não trancasse a porta. Mesmo eu não sei como é que funciona, mas o de dentro falou, mano... Imagina o espírito entrar, falou, puta, tá trancada. Tá trancada. Então, é isso que o cara... Caramba. Uma entidade etérea, falou, chega assim, pode flutuar, pode mudar coisas. Mas se a porta estiver trancada, ele... Mas tem aquelas coisas, né, que as vó... Desgracado. Hoje que eu ia pegar ele. Ele confere, né, ele usa o poder espiritual pra ver a porta desventada. Ele atravessa ali a mão, tenta abrir por dentro, fala, puta, tá trancada mesmo. Aí ele volta. Seria a falta de educação assombrar essa casa, né? Ou então, eu gosto muito do fantasma desse educado. Ele entrou, tava correndo, pôr o tegaste, falou, puta, deixa eu dar uma avisada, né, bater, ser educado. Avisar que eu tô de passagem aqui, que não vou mexer em nada, eu tô olhando o terreno só, entendeu? Você vai falar, tem fantasma aí? A pessoa, tem? Tá bom, obrigado. Vou dormir, só pra saber. Só pra saber, achei que era um ladrão, né, que bom que é um fantasma. Então eu ia falar isso, em São Paulo, né, vou resolver bastante a história. São Paulo, a casa lá que eu morava aqui em São Paulo, mano, já teve cada coisa que aconteceu, que, meu, era complicado, velho, do meu vizinho, mas eu vou contar isso em off pra você, porque é muito longa a história, né? Tá, tá. Eu tô fechando o podcast com muita história, tá ligado? Não, a gente tava brigado, valeu, tchau, tchau. Mas sabe aquela história de fantasma? A gente entrou numa... O fantasma, aí tira, arregaça a manga. Eu tenho muitas histórias, além dessa, do sítio, tem algumas de fantasmas que apareceram e tudo mais, então eu acho muito da hora. Mas é contar de São Paulo. Sim, contar de São Paulo. Vou contar uma, aí depois você conta outra legal. Tá bom, pra gente dar uma arrematada. Isso. As minhas não são tão boas quanto as suas, porque eu, de fato, não vi nada, mas eu escutei. Mas assim, eu tava em São Paulo, e em São Paulo eu tinha muito medo de ladrão. que é São Paulo, né, porra? Na sua casa você vai ter medo, né? E eu tinha medo, tipo, tinha um cara que morava, não era comigo, mas era na mesma casa, assim. Enfim, eram uns câmeras que eu não confiava, porque ele era dependente químico pesado, sabe? Eu achava que alguém, ele ia dever alguém, alguém entrar e ia fazer alguma coisa, sabe? Mas enfim, aí eu tava nessa de ter medo, o cara não tava em casa, acho que nem tava mais morando comigo. Eu tava de boa, assim, na minha casa, tranquilo, tá tudo trancado, tipo, de noite, e eu escutei um barulhão no banheiro, tipo, derrubando coisas, eu falei, eita porra, mano, será que desabou o teto? Eu achei que tinha desabado o teto. Só que parecia que tinha desabado as coisas só, porque o teto faz um puta de um barulho acontecendo. Sim, sim. Você já presenciou algum desabamento de teto, é um puta de um barulho, parece que acabou o mundo, assim. Igual os zulejos estourando, sabe? Eu já presenciei um desabamento de casa, uma casa caindo já. Tá merda, mano. Depois eu conto, acho que não vai dar tempo de contar essa, mas a casa do meu primo, começaram a fazer uma obra do lado, e aí no meio da madrugada, ele começou a ver que a casa tava caindo, a gente correu lá pra tirar as coisas, pro geladeiro e tal, a geladeira saiu, a casa fez assim, ó. Puta, nossa, então vocês estavam vendo a casa devagarinho, assim? É, ela tava rachando, e aí do nada ela... Caralho, você tava lá com ele, então, no caso? Tava lá, tava lá, é. Mano, você foi... Nossa, que loucura! Nossa, pesado, né? Eu falo de teto. Não, imagina, mas eu era pequeno, nem lembro muito bem, assim, mas eu lembro que a casa virando, assim, desintegrando, sabe? Fui muito doido. Que doideira, meu. Mas conseguiram salvar a geladeira, afinal? Foi, foi bem na hora. Tirou a geladeira, acho que o sofá, a geladeira, alguma coisa grande saiu, quando saiu a casa, desceu uma rampa, assim. Meu Deus, é tipo assim, né? Era uma... Cartas. Caramba, mano. Mas terminou uma história que ficou bem humilde agora, com essa casa de sapo. Não, mas aí era por causa da obra que foi, mas não tinha um fantasma lá. Exato, até a segunda ordem. Mas ouviu um barulhão, assim, derrubando tudo e tal. Aí eu falei, meu, porque tinha vassoura, tinha umas coisas lá no banheiro, tinha espelho, tinha coisa dentro, tinha shampoo, tinha uns... Viu o barulhão. E aí eu fiquei assim, meu, será que alguém entrou? Porque tinha uma janela, né? E dava pra rua e tal. Só que tinha um portão entre as duas, mas era, enfim, era entrável, só que tinha uma grade. O cara tinha que, tipo, destruir a grade, entendeu? Falei, não sei se o cara ficou ali, né? Fazendo alguma coisa. Pô, até se tivesse entrado, você até, pô, achar digno, assim, né? O cara teve um trampo do caramba pra fazer isso, pelo menos, né? Respeitar, respeitar o cara. Respeitar o trampo dele, pelo menos, né? Deu um trabalho ali. É, eu ia olhar pro cara e falar, mano... Parabéns. Parabéns, pode levar as coisas aí. Foi foda. Achei digno, achei digno. Achei digno. Aí eu vi esse barulho, puta, eu fiquei um cagaço. E a dinâmica, assim, pra você e o pessoal visualizar, eu trabalhava no computador aqui, que era um cômodo, aí tinha um cômodo do lado e nesse cômodo tinha um banheiro, como se fosse, tipo, era meio que uma cozinha com banheiro, certo? E aí eu tava no cômodo do lado, entendeu? Que era como se fosse minha sala, assim, né? E aí, tipo, o que acontece? Eu vi isso e aí, tipo, dava pra eu olhar, assim, pela janela, pela porta, separava os dois cômodos e ela encaixava ocularmente, assim, com o banheiro. Aí eu fiz assim, não tinha nada. Falei, bom, não tem nada, não tem pó, não tem ninguém se mexendo, eu vou me aproximar. Eu fui me aproximando, assim, nada. Aí eu liguei a luz, assim, olhei, tinha nada, tudo no lugar. Nada? Nada. Aí, o que acontece? Eu pensei, putz, aí na hora veio exatamente aquela frase. Falei, porra, ah, bom, é só um fantasma, pensei que fosse um ladrão. Tomara, que bom, que bom. Que bom que era um fantasma só, não um ladrão. Eu pensei literalmente isso. Até hoje, você não tem ideia do que foi. Não sei, mas aquela casa era esquisita, eu via, tipo, coisa andando em cima, como se fosse, podia ser rato no sótão, mas era um prédio. É, muito bom, porque ou você tem uma péssima escolha de casas mal-assombradas, que você vai de uma pra outra, ou de repente está seguindo você, você não sabe, né? O negócio que veio de São Paulo, está lá ainda. Pode ser, derrou no ônibus. É seu amigo já. É meu brother. É seu brother, ou a sua brother também, sua sister aí que está vindo. Eu acho que, na verdade, é um fantasma legal. Se fosse para fazer mal, já tinha feito. Já tinha feito, pelo menos. Só que assim, agora traçando bem rápido, não é nem uma história, é só a minha leitura disso. Tipo, de acordo com a minha namorada, que ela é bem sensível nisso, ela falou que a casa de São Paulo era muito carregada mesmo. Entendeu? E aí, lá, melhorou bastante, depois o cara foi embora e tal. Era um ambiente muito estranho mesmo, cara. É uma constante insegurança, ansiedade, etc. Várias coisas ruins. Eu fiquei travado lá de produção por um tempo. Aí, depois que eu me mudei, cara, melhorou muito. Mesmo estando numa casa também assim, só que era bem mais leve e passou. Entendeu? A gente meio que limpou aí a casa, não sei. Aí, quem acredita vai saber explicar melhor, né? Porque eu estou nessa, né? Você vê que eu sou, eu sou, eu sou intenso numa coisa que talvez eu não acredite, né? É muito doido, né? Não acredito em fantasmas, porém, porém, tem um que está aqui comigo o tempo todo. Não acredito em fantasmas, mas nesse aqui, no Roger, no Roger, né? Como é que chamava o rapaz ali do pôster? O Jorge. O Jorge. O Jorge. O Jorge. Caramba, eu tenho, né? Acho que talvez, não sei, para terminar, né? A gente estava tchau, tchau, do nada, fantasmas, espíritos, encostos, tudo isso. Mas, o, o, eu estava no último dia de temporada de uma peça e eu sou muito devagar, eu demoro muito, então o pessoal, todo mundo limpou tudo, tirou as roupas, figurinos, eu estava ainda me tirando a maquiagem, tirando o figurino, então eu fiquei sozinho lá no teatro, teatro muito bonitinho, pequenininho, uma sala muito aconchegante e eu estou ali, minha namorada, na época namorada, hoje em dia é noiva, eu estava assim, vamos logo, a gente tem que ir para a festa que ia ter depois e tudo mais. E aí, eu estava com isso, ela me cobrando na cabeça, eu entrei rapidão, tentei me trocar, fui numa pia, imagina assim, aqui tem uma pia, aqui tem um espelho, o espelho dá para o palco, certo? E aí, eu estou aqui lavando o rosto, a mão, não vou lembrar se era o rosto, a mão, mas eu estou aqui e aí eu vejo, eu sou míope também, eu tenho um grau de míope pia bem alto assim, tanto é que eu não estou nem te vendo aqui. Ih, o cara falou que era bonito então por isso, está explicado. Mas eu estava aqui lavando a mão e eu vi uma mulher ali, achei que era minha namorada, eu falei assim, olha lá, estou indo já, já estou indo. Quando eu olhei de novo, apretei os olhinhos assim, que meu pia faz isso, de fazer uma uma apertadinha dos olhos, era uma outra mulher, ela estava no espelho aqui, aqui atrás de mim. Eu falei, moça, desculpa, achei que fosse a Laís, quando eu virei, cadê a mulher? Caramba. Estava tudo vazio, escuro. Aí você voltou para o espelho e falou, moça, eu não consigo te ver aqui, mas desculpa. Aí não, e pior que eu tinha que cruzar onde ela estava para sair do teatro, porque a saída era ali. Peguei minhas coisas, muito de boa, e eram vários espelhos no corredor. Nossa. Eu abaixei a cabeça, falei assim, moça, obrigado pela recepção aqui no teatro, desculpa qualquer coisa, eu não levantei o olhar por nada no mundo. Eu ia andando, eu estava sentindo alguém andando aqui atrás, sabe? E eu falei, o espelho aqui, eu falei, não vou olhar esse espelho, por nada no mundo eu vou olhar esse espelho agora. Passei de cabeça abaixo, falei, obrigado, valeu, muito bem, desculpa qualquer coisa, estamos indo embora, e fui. Mas ela estava ali. Ia ser legal se fosse o espírito educado, tipo, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Ela vai agradecendo, né? Mas ela estava ali, olhando, eu falei, obrigado, lá quando eu olhei, cadê? Mas como você foi educado, acho que ela tem... Não, agradeci, né? Vai saber. Cara, mano, que da hora, velho. Nossa, um dia a gente tem que, vamos sentar e fazer uma roda de fogueira. a gente pode fazer um episódio só com histórias de terror, assim, sabe? Vamos fazer isso? Sobrenaturais. Tenho várias também, além das duas, essas duas foram as mais, talvez mais impactantes, assim, mas tem várias e várias. Eu tenho muita dos outros, assim, e algumas minhas, que as minhas são mais bobinhas, assim, mas vamos fazer isso um dia. Então, vou te chamar para a gente contar só a história. Eu preciso ir para o Bauru para ver a mãozinha. É ver a mãozinha da criança. Vou proteger, vou colocar um negócio em cima para não sumir, né? Porque agora que eu falei, o espírito falou, ah, porra, deixa de ser assustador. Agora eu vou tirar. É, tira a mão, né? Muito obrigado pela sua presença, meu querido. Eu que agradeço, foi lindo demais. Foi maravilhoso. Muito obrigado. e é isso. É isso. Adorei muito estar aqui. Deixa um recado, quer deixar um recado final para o pessoal que está assistindo aqui nesta câmera? Nesta câmera? Bom, primeiro, brigadão, gente. Foi um prazer. Obrigado, Zé Luna e pessoal também que está aqui. Tem uma galera aqui atrás, trabalhando todo mundo. Gente, foi um prazer imenso estar aqui. e eu acho que essa conversa foi muito boa para a gente pensar e dar risada. E esse ano vai ser um ano muito doido, muito importante. Então, tomara que essa conversa tenha sido legal assim, para a gente pensar junto, né? Pensar, jogar perguntas, quem sabe? E adorei estar aqui. Maravilha. Adorei você estar aqui, viu? Se quiser desvulgar alguma coisa, está fazendo alguma peça, alguma coisa que você quer mandar para o público, ou você ainda não pode falar? Você estava gravando um negócio, você não pode falar. Nesse momento ainda não, mas eu tenho o meu Instagram, que eu sei que eu uso muito mal o pessoal. Aliás, Laís, ela fica brigando comigo, mas é Rodolfo Valente. Na verdade, é Rodolfo Valente Underline. Não sei nem o meu guzê, para ver como eu sou ótimo em divulgar. É Rodolfo Valente Underline. Então, lá eu uso sim, coloco ali os trabalhos que eu faço, o que está acontecendo, o que eu acho importante para ter essa conexão. E lá é muito legal, que tem várias e várias pessoas que são fãs do 3%, que viram o 3%, que são de vários lugares do mundo. Então, essa conversa é muito boa. Então, manda mensagem, eu adoro ver mensagem das pessoas falando sobre o trabalho, sobre aqui nosso encontro também, de repente, eu vou ler também o que o pessoal for comentando aqui no canal, para saber o que suscitou essa conversa nossa, o que trouxe essa conversa. Mas, é isso. Adorei demais. Maravilha. Eu adorei demais. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora vai ter fãs não só de 3%, como de 2%, de 1% e de 0%. De 0%. Que não é por cento também, é o zero só. É o zero, só o zero. Então, vão ter várias férias de fãs nas suas redes sociais agora. Muito legal, muito grato por isso, viu? Muito obrigado, pessoal. Se inscrevam aqui, sigam as redes sociais deles, sigam as minhas redes sociais, sigam as nossas redes sociais. Um grande beijo para vocês. Recomende esse vídeo, ou esse podcast, se você estiver ouvindo no Spotify, no Amazon Music, nos John John's Changes, lá nos negócios do Spotify, dos negócios de podcast, quer dizer. Recomende para os amigos. É isso aí. Muito obrigado, até a próxima. E falou. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.